A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à oitiva do Tenente-Coronel Domingos Sávez de Mendonça, quanto às denúncias que menciona em vídeo divulgado em suas redes sociais, notadamente no que se refere à existência de coronéis corruptos e à conivência do Comandante-Geral da Polícia Militar com o Coronel Lupercio Pérez D'Alva. A presidência comunica que o projeto de lei 429-2019 será retirado de pauta por não cumprir os pressupostos regimentais e o restante da matéria constante na pauta foi apreciada na reunião anterior. A presidência considerando o requerimento que foi aprovado. na data de ontem para a oitiva do Tenente-Coronel Domingos Sávez de Mendonça suspende os trabalhos aguardando a chegada do Tenente-Coronel Domingos Sávez de Mendonça. Estão suspensos os nossos trabalhos. Informa que aprovou na data de ontem requerimento para que pudesse ser ouvido o Tenente-Coronel Mendonça, conforme vídeo de sua autoria circulado pelas redes sociais, com o seguinte teor. Companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, agente penitenciário e sócio educativo, bom dia. Estou passando aqui para prestar contas, muitos têm me perguntado por que eu resolvi me silenciar. Eu fico pensando, deve ser porque o cadeado tem razão, né? Porque eu recebi 500 mil do Romeu Zema para fazer acordo, porque arrumaram emprego para o meu filho, na vice-governadoria. Deve ser isso que o pessoal está falando por aí. Segunda coisa, olha, eu acho que nós temos que acreditar na palavra de uma pessoa e o Romeu Zema vem tentando fazer alguma coisa para melhorar essa situação de Minas Gerais. Essa própria antecipação do pagamento da primeira parcela para todos os funcionários para o dia 10, antes do Dia das Mães, uma medida que mostra sensibilidade ao governo. Parabéns, Romeu Zema. Esperamos que o senhor consiga sanear o Estado, consiga retornar o quinto dia útil o mais rápido possível. termine o pagamento do décimo terceiro nosso e de todos os funcionários públicos, porque eles também têm direito, e que faça a nossa recomposição salarial. Obviamente muitos vão dizer assim, ah, mas isso é só obrigação. Não, é não. O governo passado nos tirou e não deu nada. Então a gente tem que dar honra a quem tem honra. Mas agora resolveram fazer o meu velório, né? Eu estou apanhando de deputado. Esses coronéis não me deixam em paz. Agora não são todos, não. São os corruptos. Tem coronel corrupto? Tem. Eu vou dar o nome deles. Corrupto. Agora o que me assusta é a conivência do comandante-geral. Comandante-geral, eu fiz várias denúncias contra o coronel Pérez. O senhor falou que iria apurar. Agora que apuração é essa que nunca foi ouvido? Que apuração é essa que quem está acusando não é ouvido? Isso não é apuração não, coronel. Isso é defesa do Lupecio Pérez Dalvo. Certo? Isso é um absurdo. O que o senhor está fazendo e ele fica lá debochando, escarneando. Não adianta denunciar nada de mim porque eu tenho costas largas. Eu sou colega de turma do comandante-geral. Agora, além do comandante-geral estar defendendo um colega, que é corporativismo, me assusta a conivência do Gonzaga, que é deputado federal. Sabe de tudo que está acontecendo lá. Da ASPA, do Clube de Cabos Soldados. Do Rodrigues, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e que nunca me chamou lá para ser ouvido a respeito disso. Do Júnior Amaral. Os senhores têm rabo preso com o Pérez? Agora, não adianta partir para cima de mim, não. Que se eu vou morrer, eu vou morrer atirando. Sabe por quê? Os senhores têm obrigação. Os senhores foram eleitos para defender a tropa. Os senhores estão abandonando o povo de Uberaba. Reflita sobre isso, Gonzaga. Reflita sobre isso, Rodrigues. Coelho, reflita sobre isso. Os senhores são representantes. Deveriam, sim, estar ombriando para tirar o coronel corrupto e vagabundo lá de Uberaba. Bom, eu gostaria de primeiro esclarecer, fiz questão de aprovar o requerimento na data de ontem, o vídeo chegou ao meu conhecimento no final de semana, estava circulando nas redes sociais. Mas a primeira coisa que eu quero deixar aqui claro, antes de passar a palavra ao tenente coronel Mendoza, tomei iniciativa, chamei uma reunião extraordinária para segunda-feira. As reuniões acontecem normalmente a terça-feira às 10 horas, reuniões ordinárias. Consegui o coro ontem para aprovar o requerimento, para que o tenente coronel Mendoza pudesse vir à comissão e ser ouvido. Mas eu queria deixar aqui, se eu tiver, obviamente eu passaria a palavra para ele, para que ele possa fazer a denúncia que é objeto do requerimento. Mas deixar claro para o tenente coronel Mendoza que a última vez que nós encontramos lá na Rádio Gerais, a rádio que pertence à Ascobom, que é presidida pelo sargento Alexandre Rodrigues, que sempre foi um parceiro nosso e que sempre esteve presente, sempre acompanhou, que foi combativo no governo passado, perseguido inclusive pelo governo do PT. Esse sim nós podemos falar que é um governo corrupto, que destruiu as esperanças dos servidores da segurança pública e de todos os demais servidores públicos. Eu queria deixar claro para o tenente coronel Mendoza que desde a nosso encontro lá na Rádio Gerais, eu deixei claro que a comissão de segurança pública estava à sua disposição. Eu nunca fui conivente nem com o coronel Pérez, que é o comandante da região lá de Uberaba, nem com o coronel nenhum, até porque todas as denúncias que são aportadas nessa comissão, elas não ficam na gaveta. Todas as denúncias têm um curso e chegam ao seu destino, que é ora o Ministério Público, ora a corrigidoria de polícia, ouvidoria, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, todos os órgãos que fazem a correção, eles sempre são demandados por essa comissão. Então eu refuto aqui essa fala que imputa a este deputado essa conivência e desde aquela época nós deixamos claro para o tenente coronel Mendoza que ele poderia ficar absolutamente tranquilo que a comissão estava sempre de portas abertas. Até porque o tenente coronel Mendoza é advogado e como advogado ele conhece muito bem o direito de petição que está no rol de garantias fundamentais. Então qualquer pessoa do povo pode peticionar a qualquer autoridade, seja um deputado, um delegado, um defensor público, um promotor, um juiz e em qualquer órgão público. O tenente coronel Mendoza maneja muito bem esse dispositivo, assim também como esse deputado. Então a comissão do tenente coronel Mendoza está sempre de portas abertas e infelizmente o senhor não aportou a denúncia aqui nessa comissão. O senhor aportou lá no Comando-Geral da Polícia Militar. Ela não chegou a nenhum ofício. E olha que eu me lembro, pedi ao senhor que o senhor pudesse encaminhar pelo menos a cópia do documento que o senhor havia protocolado o Comandante-Geral que encaminhasse a comissão, nem que fosse através de um cartão ou o gabinete do deputado, para que com base naquilo que o senhor protocolou impedindo a apuração, que a comissão também se posicionasse. Ela sempre irá posicionar sobre qualquer denúncia que chegar a ela, que for da competência, obviamente dentro do regimento. E se não for, e se chegar ao meu gabinete, nós aportamos em outra comissão, se for da administração pública da qual eu sou membro. Mas o senhor pode ter essa convicção e, obviamente, nós esperamos que o senhor venha também esclarecer essa fala aqui, porque eu não tenho uma diferença enorme que me separa do deputado federal, Sr. Tenente Gonzaga, e nós estamos juntos nessa luta há muito tempo, mas ele tem uma posição muito diferente da minha. E o senhor sabe perfeitamente o que aconteceu no governo passado. Nós passamos quatro anos aqui recebendo pancada dos coronéis petistas que estavam a serviço do governo do PT. Em nenhum momento houve qualquer... da nossa parte, nós não arrefecemos em momento algum. Nós continuamos a fiscalizar, a cobrar e a denunciar todos os desmandos do governo corrupto do PT e também dos seus coronéis petistas. Então, eu queria deixar isso aqui consignado. Indago aos senhores deputados se desejam fazer alguma consideração inicial antes de passar a palavra ao Tenente Coronel Mendoza. Eu desejo. Perfeitamente. Eu gostaria que V. Exª também fosse breve, porque os ataques não foi... a V. Exª, os ataques foram a minha pessoa, pessoa do deputado federal, né? Na verdade, não vou chamar de ataque, mas uma cobrança pública, né? E, de certa forma, eu me senti ofendido e a gente gostaria que, na verdade, é de ouvir o Tenente Coronel Mendoza para que as providências sejam tomadas logo em seguida. V. Exª, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, coronel Mendoza, coronel Sandro, eu fico muito tranquilo para estar fazendo um pronunciamento aqui. Primeiro porque eu sou de Uberaba. Eu não sou de Uberaba, mas estou no Uberaba, sou cidadão honorário, a minha base eleitoral é Uberaba, então eu defendo a segurança pública de Uberaba. Segundo a colocação, coronel, no começo você disse a respeito da participação do governo, do interesse do governo na sua mensagem e eu concordo com as suas palavras. O governo tem tentado fazer, tem feito o que nós chamamos das tripas do coração para resolver a questão das dívidas do Estado, do que o PT deixou para trás e que foi muita coisa. Nós sabemos disso. Mas eu gostaria também de ouvir do governo nosso aqui, do governador Romeu Zema, o que eu ouvi do governo Dória de São Paulo. Em uma reunião ampla, ele disse que até o final do mandato dele, polícia militar, bombeiros e polícia civil do Estado de São Paulo serão os mais bens pagos do Brasil, com exceção do Distrito Federal, que é verba e recurso federal. Mas então ele colocou dessa forma e eu fiquei até com inveja, confesso, queria que o nosso governador também colocasse dessa forma. Mas depois você disse a respeito da sua isenção e que não mudou de lado e que não tem emprego para esse, não tem emprego. E eu não gostar, não tenho nenhuma procuração do Sandro, do Sandro não, perdão, do Rodrigues para defendê-lo, mas eu tenho certeza de que ele também não é uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Como o senhor não faz, ele também não faz, eu não estou aqui para defendê-lo, mas o Rodrigues é um cara, linha reta, que nós chamamos dentro da polícia. Ele é linha reta, conduta certa e quem tiver errado é que vai responder depois. Confesso que estou triste, eu também acho que o subtenente Gonzaga não é afeito a essas questões, mas eu até estou triste com ele porque ele, eu comentei com o Rodrigues, votou para o COAF sair do Ministério da Justiça, o que nós procuramos sempre manter uma justiça bem feita, com seriedade, com dignidade e isso atrapalha muito as investigações criminais. Não é só corrupção, viu, Rodrigues. A saída do Ministério da Justiça, do COAF, atrapalha muito porque ela estando no COAF, a celeridade das investigações é totalmente diferente. Ele, naturalmente, terá uma forma para explicar por que ele fez isso. Eu achei até estranho, é um policial, deveria estar defendendo que as investigações fossem mais sérias. Mas ele deve ter a defesa dele, deve explicar por que ele votou. Naturalmente, ele deve ter os motivos para isso. Mas eu fico feliz com a sua presença aqui e, de antemão, eu já disse, se tivesse chegado algum documento a essa comissão, eu e o Rodrigues, que somos membros da Segurança Pública, que estamos aqui, presidente e vice, naturalmente a gente já sabia e já tínhamos trocado até informações, né, Rodrigues, a respeito do caminho a ser seguido. Agradeço a sua presença. Você está liberado aí depois do Sandro, provavelmente. O Sandro, eu não sei se ele vai querer falar um pouquinho. Senhor presidente, devolvo a palavra. Agradeço as considerações de V. Exª e a consideração da pessoa deste presidente. Passa a palavra ao deputado Coronel Sandro para as suas considerações iniciais. V. Exª tem a palavra. Bom dia a todos, presidente. É sempre muito prazeroso estar aqui na Comissão de Segurança Pública, a nossa casa. É muito difícil para mim quando eu venho aqui numa situação como essa. Muito difícil, porque eu já disse isso ao deputado Sargento Rodrigues, em várias oportunidades, inclusive, sobre a importância dele para a Polícia Militar nos últimos 20 anos. O deputado Sargento Rodrigues, sem entrar aqui para falar sobre a história, mas elegeu-se parlamentar e se diz com muita honra e faz questão de falar que ele é um deputado classista, porque ele defende a Polícia Militar, principalmente, e também defende a Polícia Civil, agentes sócio-educativos, agentes penitenciários, enfim, a nossa classe da segurança pública. Então, e ele o fez nesses últimos 20 anos, assim, mas com uma precisão de arqueiro zen. Eventualmente, às vezes, de vez em quando, a maioria vai no cravo, mas uma outra vai na ferradura, faz parte do processo. Então, e eu falo agora da atuação mais recente do Coronel Mendonça. Coronel Mendonça, para aqueles que não sabem, nós somos contemporâneos de academia. Quando eu cheguei lá em 1983, ele já estava lá desde 1981. Formou-se na turma de 1985. Bons tempos quando passam, quando a gente relembra aqueles momentos lá, apesar daquelas dificuldades lá momentâneas. E, recentemente, a atuação do Coronel Mendonça, nos episódios da nossa gestão, vamos dizer assim, junto ao governo Zema, para que a gente conseguisse antecipar o pagamento do 13º, abrir uma agenda de negociação, possibilitar o pagamento do auxílio-fardamento. Enfim, ter uma interlocução mais eficiente e produtiva com o governo. E o Coronel Mendonça foi fundamental nisso. Então, o papel que ele desempenhou não tem reparos. Viu, Mendonça? Se eu já te disse isso pessoalmente, agora eu estou fazendo aqui de público, para dizer que você foi muito importante nesse período que nós vivemos aqui recentemente, negociando com o governo. E toda a tropa, do soldado mais novo ao coronel mais antigo, reconhece isso. E, como eu falo daquelas que, no processo de qualquer negociação, de qualquer condução de atividades, a maioria a gente bate no cravo e, eventualmente, dá uma na ferradura. Eu acho que esse é o momento em que foi uma na ferradura. Em relação ao deputado sargento Rodrigues, eu só vejo aqui, não há nenhuma acusação a ele, li aqui o texto degravado, só reclama de não ter sido chamado aqui, não é, Rodrigues? Mas está sendo agora, então, isso está corrigido. que é... Mas nós só temos que fazer um reparo, não é? Não é a comissão que tem que ir atrás do denunciante, ainda mais quando o denunciante é um advogado que conhece as instâncias e que sabe manejar o direito de petição. Então, é só fazer esse detalhe. Eu vou entrar nesse procede e que, realmente, aqui são tantas as demandas, tantas o nosso chamamento para atuar aqui. Eu, que não sou da comissão, estou aqui quase sempre. E, em relação às denúncias, Mendonça, eu acho que elas são graves, realmente, têm que ser apuradas. Eu não faço aqui a defesa individual de, eventualmente, alguém que tenha cometido irregularidade. Jamais eu farei isso aqui. Eu faço uma defesa geral de todos os policiais militares, seja ele soldado, seja cabo, sargento, seja major, tenente coronel, seja coronel. Todos têm a minha confiança, até que se prove ao contrário. Todos são corretos no exercício das suas atribuições, até que provas em contrário sejam apresentadas. Então, quando alguém como você, que tem credibilidade, que vem a público e fazia uma denúncia, e tem a coragem de fazer isso e ainda citar nomes, então, realmente, é digno de elogio e deve, realmente, ser apurado. Eu quero crer, pelo que eu conheço da Polícia Militar, que as suas denúncias, ainda mais colocadas publicamente, aqui, por essa degravação que eu acabei de ler, elas já estejam sendo objeto de alguma apuração. Quero crer isso. Mas isso é fácil de apurar, eventualmente. E, naturalmente, eu acredito que, dessa reunião aqui, em que o senhor vai falar aqui, na sequência, nós vamos ter uma continuidade ou talvez uma outra reunião, porque é natural que as pessoas aqui mencionadas, elas tenham o direito de vir aqui se manifestar também. Então, assim, presidente, eu vou encerrar a minha fala reafirmando mais uma vez a importância de V. Exª para a Polícia Militar ao longo desses anos, a importância do Coronel Mendonça para a Polícia Militar, principalmente pela atuação nos últimos tempos, e deixar, mais uma vez, aqui registrado. Hoje, nós temos um comandante geral que se apresenta muito sintonizado com aquilo que nós ansiamos e estamos lutando. Já ouvi elogios a ele aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, por todos os parlamentares. E acredito que isso possa ser um grande mal-entendido que vai ser resolvido oportunamente com os esclarecimentos devidos. Faço isso e encerro a minha fala. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na comissão de segurança. Coronel Sandro, deputado Coronel Sandro, será sempre muito bem-vindo a esta comissão. Já deixei a comissão sempre à sua disposição. E, muito pelo contrário, Mendonça, aquilo que as pessoas torciam, pelo contrário, nos bastidores, o Coronel Sandro veio e somou muito a esta comissão. E tem sido um grande parceiro nosso e a comissão tem sido sempre muito receptiva a todas as iniciativas do Coronel Sandro, todas as iniciativas que são aportadas aqui. Todos os encaminhamentos que ele traz a esta comissão são absolutamente muito bem-vindos, porque a gente sabe que são encaminhamentos republicanos também. E aqueles que ficam do lado de fora, aquelas aves de agouro, né? Ah, agora nós teremos uma outra pessoa lá que vai até bater de frente, até isso nós ouvimos. O próprio Coronel Sandro, aqui quando chegou, fez um vídeo ali no plenário, aliás, no Salão Nobre ainda, o ano da sua posse, dizendo que chegou para somar conosco aqui na casa. E isso tem sido feito, tem tido uma atuação destacada, tem sido um deputado de início de mandato atuante e que tem somado muito a comissão de segurança pública. Pelo contrário, basta ver que nós tivemos lá aquela primeira negociação e a comissão tem tido aqui o cuidado dia 20 agora, dia 20, nós temos um novo encontro com o secretário de Planejamento e Gestão para levar o pleito dos concursados do CFSD, que é um compromisso da Comissão de Segurança Pública, com todos os deputados ligados à área de segurança pública, oriundos da área de segurança pública, né? Está aqui o nosso vice-presidente, que é o deputado e delegado Eli Gril, é o vice-presidente da comissão. A nossa satisfação em ter o Bruno Engler, com o nosso parceiro também. Então, a comissão tem trabalhado de forma, de forma com muita sintonia, né? Harmônica, com muita sintonia e as convergências aqui nos interesses da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, dos agentes penitenciários sócio-educativos. Fizemos a primeira grande audiência aqui, atendendo a pedido dos agentes penitenciários. A próxima será dos agentes sócio-educativos, que tem muitas demandas específicas da área, né? O Alex se encontra aqui presente com os demais. Muitas vezes a gente não consegue pautar todas as demandas de uma vez só na comissão, porque são muitas, são muitas, né? Tem muitos requerimentos de audiência pública na fila de espera. Mas isso é um bom sinal, porque a comissão trabalha muito, né? E é demandada e tem credibilidade para isso. Então, eu queria deixar isso claro e agradecer aqui as considerações feitas pelo coronel, o deputado coronel Sandro e dizer que, com certeza, nós teremos muito trabalho pela frente, porque assim que nós recebermos aí, finalizarmos a etapa de pagamento de 10 terceiro e abono-fardamento, né? Logo em seguida, nós teremos outras tratativas, que é recomposição de perda salarial e quinto dia 8, que é essas duas que ficou, né, deputado doutor Grilo, que ficou para um segundo momento. E será com essa mesma responsabilidade. Sempre chamando os deputados federais, estaduais, todos para dizer, olha, essa luta não é uma luta de um deputado ou de uma deputada. Todos que quiserem somar e unir, nós vamos receber eles de muito bom grado. Então, que o senhor fique tranquilo, porque aqui na comissão, se os documentos tivessem sido encaminhados, com certeza as providências seriam tomadas. Muitas vezes eu desagrado outros deputados aqui. O Vassalência sabe disso. Quando elaboramos, inclusive, aquelas 10 propostas, porque é um escárnio, é um escárnio você ver os servidores do Ministério Público receber 24% de reajuste no seu auxílio alimentação, inclusive para servidores e membros. É uma coisa que se ainda fosse só para o servidor. A gente até que engolia um pouco mais, com menos resistência. Mas quando a gente sabe que é para os membros do MP, que já recebe auxílio livre, auxílio saúde, que pode vender dois meses de férias-prêmio, que tem um salário inicial hoje, um promotor de justiça de 30 mil reais, que um procurador ganha 35 mil reais por mês com todos esses auxílios, aí é a nossa indignação. Mas a indignação do senhor, ela não é maior do que a nossa, não. E tudo aquilo que chega aqui nessa comissão, o senhor pode ter certeza. Aprovei, inclusive, um requerimento que eu estou aguardando o procurador geral de justiça, eu tenho que cobrar aqui da assessoria da comissão, está faltando empenho da assessoria, cobrar a agenda com o procurador geral de justiça, porque nós fizemos aqui um requerimento de 10 laudas, muito bem produzido pela consultoria, cobrando do Ministério Público Estadual, do procurador, do Ministério Público, para que venha promover uma ação civil pública contra o governo do Estado, a pessoa, do chefe do Executivo, pelo pagamento parcelado e pelo não pagamento da reposição da pera inflacionária, que é um direito do servidor e não favor de governador. E até hoje eles querem dar esse inerte. O Ministério Público está inerte. Fizemos dois requerimentos da legislatura passada, não fizeram nada. Estão caladinhos, não falam nada. Eu quero estar pessoalmente com o procurador geral de justiça, com a comissão de segurança pública. E nós estaremos solicitando a presença do coronel Sandro, do Bruno Engle, da delegada Cheira e de todos os colegas deputados e deputadas ligados à segurança, para ir lá cobrar do procurador. Cadê a ação civil pública? Por que não promoveu a ação civil pública? Desde o governo PT. Não fizeram nada. E a competência de quem? É deles. Manejar a ação civil pública. O requerimento, deputado coronel Sandro, eu pedi com três semanas de antecedência aquela audiência pública que nós fizemos. Três semanas de antecedência. Para quê? Para que a consultoria pudesse debruçar, inclusive, fundamentar o pedido de ação civil pública com os julgados do STJ e STF. Para que na hora que recebesse, falasse, olha, se quer fundamentação de tribunais superiores, está aqui. Há competência e cabe a ação civil pública. Mas é aquele jogo de compadrio, né? Não, eu não vou manejar uma ação civil pública contra o Executivo, para os dois décimos não ter problema no repasse. Enquanto isso, os servidores do Poder Executivo vão amargando o sofrimento aí que passa agora de quatro anos. delonguei na minha fala. O senhor tem a palavra e com as ressalvas que eu fiz aqui na leitura da transcrição do vídeo que eu fiz questão de fazer e fiz questão de ler na íntegra exatamente para nós. Olha, não foi isso que eu disse, foi assim, foi assado. Está aqui a transcrição. Ipsis Líderes, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Excelentíssimo, senhor deputado, Sargento Rodrigues. Excelentíssimo, senhor deputado, doutor Eli Grilo. Excelentíssimo, senhor deputado, coronel Sando. Senhores deputados, integrantes da Comissão de Segurança Pública. Senhoras e senhores. Deputado Gustavo Santana também chegou. Excelentíssimo, senhor deputado Gustavo Santana. O senhor me desculpa, mais uma falha. É uma amendonçada. Eu queria, primeiramente, senhoras e senhores dos nossos agentes sócio-educativos que estão empelejando para conseguir um porte de arma, um absurdo. Até hoje, aquele general Mário Lúcio, general Mário Lúcio, fica catimbando os agentes penitenciários. Antes de contar, viu? Essa vida é sofrida, mas eu acho que a Comissão de Segurança Pública vai convencer o Romeu Zema a dar um tratamento igual para todos. A respeito desse áudio, eu reitero todas as palavras que estão ali e não retiro nenhuma. E vou explicar por quê. Quando eu falei de conivência e citei as pessoas, aquilo era um ato de desespero. E tenho que ser fiel à verdade dos fatos? Tem que ser fiel à verdade dos fatos? Porque isso sempre foi a minha tentativa. É claro que a gente erra muito. Voltando aqui, deputado Warton Rodrigues, eu, no meu curso de aperfeiçoamento de oficial, como capitão, o título da minha monografia foi combate ao desvio de finalidade, certo? Na atuação da polícia. Por quê? O senhor sabe muito bem que nós que fomos forjados lá na Rotam, né? Sabemos a importância do trabalho policial para a sociedade. Sabemos disso, certo? E nós somos apaixonados pelo trabalho de polícia. Eu lamento muito que a minha carreira tenha se encerrado aos 27 anos de serviço, porque eu estava sendo ameaçado, literalmente, depois de um movimento que nós fizemos. Sempre é a hora de caçar as bruxas. E, infelizmente, o que estão fazendo comigo não se faz com ninguém. Sabe por quê? As pessoas batem nas costas da gente e depois cravam a estaca no coração. Ora, bolas, eu ainda estou com meu telefone grampeado? Até hoje. Ainda estou. Poxa, eu estou denunciado lá na segunda auditoria da justiça militar por motim, por incitamento, por conspiração. Conspiração, veja bem. Agora, nós sempre falamos, olha, nós não lutamos para derrubar Romeu Zema, nós não lutamos para derrubar comando nenhum, nós estávamos lutando por direitos. Só por direitos. Direitos que estavam sendo violados. E, a par disso aí, deputado Rodrigo, deputado dele, Grilo, Coronel Sandro. As campanhas que se movem contra a gente nas redes sociais, elas são terríveis. São campanhas profissionais com mentiras. E eu vou aproveitar esse tempo aqui para falar algumas coisas que precisa ficar gravado. A gente chamar um coronel de vagabundo e corrupto, sabe? A gente se tem embasamento para isso. E eu tenho, e vou explicitar aqui por quê, olha. Primeiro, eu não tenho nada contra Luperso Pérez Dalva, que é o coronel que comanda a região lá de Uberá. Nada. Como é que eu conheci o Luperso Pérez Dalva? Eu era capitão no quinto batalhão e chegou lá aspirante. Quebrou o braço num jogo de futebol lá. Até estranho, não é? Ficou bastante tempo lá com o braço quebrado, sem tirar serviço e nunca foi perseguido por ninguém. Pelo contrário, sempre bem tratado. Agora, a Polícia Militar vive um dilema. O que é o dilema? Nós temos um claro de pessoal de mais de 10 mil homens. Para resolver esse claro, nós fizemos uma bobagem, que é um negócio de reconvocado e abono permanência. Isso é uma tragédia na Polícia Militar, eu tenho mostrado isso. O coronel CPC, que é o Anderson de Oliveira, ele ganha menos que é um comandante de batalhão que tem o abono permanência. E esse pessoal que tem o abono permanência, eu mostrei o contra-cheque do comandante-geral, Saino Rodrigues. O contra-cheque dele bruto é 41 mil reais. Contra-cheque do coronel Giovanni bruto, 41 mil reais, porque ele recebe 8 mil de abono permanência. Eu corroboro, e já havia feito essa denúncia também do André Leão e do Helbert Figueiró de Luz no governo passado. São os mesmos valores ainda. Pois é, então o que eu estava esperando e estou aqui rogando da Comissão de Segurança Pública é que a segurança pública faça uma introspecção, Rodrigues, e acabe com as mordomias, com as mordomias, com os privilégios e com a corrupção na segurança pública, coronel Santos. Não adianta nós ficar cobrando do Ministério Público, do Judiciário, e se nós não fizermos o dever de casa. Aí, como é que nós chegamos nisso? Excelências, eu falo pelo meu salário, eu sou aposentado, meu salário bruto é 25 mil reais. O coronel Sandro é aposentado da Polícia Militar, ele deve receber um salário de 28 mil reais, é isso? Bruto, é o bruto, é 28 mil reais. Então, eu comecei a dizer, vamos cortar mordomias e privilégios na polícia para a gente ter dinheiro para ter reposição salarial? E como é que o governo consegue fazer isso? O governo Zema está equivocado, ele impede o ingresso de 1.200 policiais novos que iriam trabalhar na rua e mantém 1.500 policiais reconvocados em abono de permanência. Esse dinheiro só pode requerer quanto que custa? Dá para contratar 4 mil novos policiais. O dinheiro que se gasta, o dinheiro que se gasta, estou falando aqui publicamente, para pagar reconvocado e abono de permanência, dá para contratar 4 mil policiais no mínimo, no mínimo. Agora, eles vão falar comigo assim, ah, mas nós precisamos desse reconvocado e desse abono de permanência. Não precisa. Pode chamar aqui a Comissão de Segurança Pública, o comandante-geral ex, Helbert Figueiró de Lourdes. Ele fez um programa para reduzir os batalhões da PM de 67 para 30 e as RPM também pela metade, porque o Estado tem 10 regiões do Estado. Para arrumar vaga para coronel, nós criamos região em Sete Lagoas, em Curvelo, em Poços de Caldas. Cada região dessa custa 4 milhões. 4 milhões por ano para o Estado. Se fechar, não piora em nada a Segurança Pública. Eu estou falando com o doutor Eli Grilo aqui, e está o coronel Sandro aqui do meu lado, aqui, lá em Valadares tinha dois batalhões. Fecharam um dos batalhões? Não piorou nada. Criaram um batalhão aqui em Betim? Um absurdo, sem aumentar a efetiva. Então, você tira o pessoal da rua para colocar na P1, na P3, na Intendência, na Sentinela, tem gasto com luz. Então, o que nós estávamos falando, eu vou explicar porque eu cheguei nisso. É que a Polícia Militar de Minas, ela cometeu um erro, que foi para arrumar vaga. Ou, aí os caras batem em mim, os coronéis querem me matar, e os tenentes coronéis item. Tem gente que está virando a cara para mim. Eu sou tido como traíra, como Judas. Ou, primeiro que eu aposentei como tenente coronel, eu não aposentei como coronel, não. E, segundo, que a Polícia Militar de Minas, na década de 90, ela tinha o mesmo efetivo, tinha 20 coronéis, ou tem previsto 50. Senhores, excelências, como é que pode um coronel igual o Jean Franco, que foi forjado no serviço policial, comandava o batalhão de choque, é promovida coronel e coloca para carregar a pasta do Calil na Prefeitura de Belo Horizonte? Isso é um absurdo. Prefeito tem guarda municipal próprio, eu não sinto coronel lá com ele, não. Não precisa. Por que não tem em Uberaba, então, um coronel com ele? Por que não tem um coronel, então, na Prefeitura de Contagem? Nós temos que acabar com o desvio de finalidade, reduzir a administração e ter coragem, coragem, de fazer uma modernização administrativa na segurança pública. E o pessoal da PM está batendo em mim, sabe por quê, Rodrigues? É porque fala que eu critico a Polícia Militar, mas não critico a Polícia Civil, porque se a PM tem 43 coronel, a Polícia Civil tem mais de 10, mais de 100 delegados gerais com efetivo de 8 mil homens. Eu estou dizendo que a estrutura administrativa do Estado tem que ser revista. O Estado tem 10 regiões administrativas, 10 regiões administrativas, o Estado tem, acho que é 12 secretarias, 17? Por que tanto de regionais de PM e regionais de Polícia Civil? Se nós queremos ser valorizados, é pelo nosso trabalho, é pelo nosso trabalho. Então, a Comissão de Segurança Pública, ela precisa, de antes de exigir recomposição salarial, dizer para o governador, ô governador, vamos reduzir a estrutura administrativa, porque reduzindo a estrutura administrativa, Rodrigues, nós não precisamos de reconvocado e muito menos de abono de permanência. Não precisamos. Esse dinheiro que gasta com reconvocado e abono de fardamento e abono de permanência, dá para contratar 4 mil novos policiais para colocar na rua. 4 mil na rua. É isso que está. Agora, o comandante-geral e o Neuzema não vão ter coragem de fazer isso, não. O comandante-geral e o Neuzema vão ter coragem de fazer isso, não. Sabe por quê? Os tenentes coronéis não deixam. Eles já estão olhando torto para o coronel Giovanni. O A. Eu quero ser coronel. Se reduzir o número de região, eu não vou ser coronel. Eles pensam neles. Eles não pensam na segurança pública. E o comandante-geral precisa desse povo para governar. Os coronéis. O que vai fazer com esse tantão de coronel que tem aí? Gente, se extinguir a região lá de Uberaba, pode colocar o coronel comandando o quarto batalhão, junto dos dois batalhões, qual o problema? Colocar um coronel comandando um batalhão na cidade de Uberaba. E reduz a estrutura administrativa. Não tem problema nenhum. Tem coronel que se sujeita a carregar pasta para o prefeito. Por que não pode comandar uma cidade igual a Uberaba? Não tem? Não tem um coronel que trabalha ali na Assembleia Legislativa? Fazendo o que eu não sei. Deveria estar na polícia. Antigamente, é, ué, na polícia. Ainda ganhando 40% a mais. E aí nós falamos de mordomia. No Ministério Público e no Judiciário. E aí ficou pior. Porque eu falei que é inadmissível, casa funcional, na atual situação do Estado. O Estado está quebrado. Como é que vai dar residência funcional para quem ganha acima de R$ 28 mil, Rodrigues? Isso é um auxílio, fernamento, auxílio, moradia, as avessas. Eu cheguei perto do prefeito, lá do coronel Fabriciano, falei aqui, olha aqui, olha, só está gastando um milhão aqui, olha, para construir um quartel para o batalhão? Não precisa, não. É só vender as duas moradias funcionais que tem em Patinga, uma do comandante regional no Cariru e outra do comandante de batalhão lá no Cidade Nobre. Vale mais de um milhão e meio isso aí. Vale mais de um milhão e constrói o batalhão. Então, a polícia militar, ela precisa, e a polícia civil e a segurança pública, passar por uma reestruturação. Não é a gente ficar acusando o Ministério Público e o Judiciário e não fazer o dever de casa, não. Então, eu rogo aqui a Comissão de Segurança Pública. Vamos reduzir o número de regionais administrativas. Vamos parar de gastar com reconvocado e com abono de permanência e contratar novos policiais, porque aí está criando emprego. Emprego. O emprego é uma tragédia hoje. Você vai criar 5 mil empregos. É isso que está pegando. É isso que está pegando. E o deputado Rodrigues e o doutor Eligrilo sabem disso. Essa farra das diárias também, ninguém aguenta isso. Como é que uma diária de mil reais é paga no Estado quebrado? Como é que se paga se diária para alimentação impousada? Então, isso tem que ser revisto na segurança pública. Por isso é que o pessoal vem para cima de mim, porque eu estou como cidadão, como advogado, dizendo que o Romeu Zema foi eleito falando que ia acabar com mordomia, com privilégio, não é isso? E com corrupção. Na segurança pública, continua do mesmo jeito. Agora, vamos falar da corrupção, Leão Beraba. Excelência, o primeiro fato que foi denunciado, como o efetivo está curto, como o efetivo está curto, você tem que tentar fazer milagre. E o milagre que está tentando fazer lá em Leão Beraba é desrespeitando a dignidade da pessoa humana. As pessoas que são licenciados, Rodrigues, ou dispensados, são aquelas pessoas que, em razão de doença, não podem mais trabalhar no serviço operacional. é isso. Só que o comandante regional, o Luperos Pérez D'Auva, resolveu fazer uma reunião com eles. E insinuou lá que quem está doente, está dispensado ou licenciado, são covardes. São covardes. Ou seja, eles estão arrumando a doença, a doença e a dispensa para não trabalhar no serviço de rua, para não enfrentar a criminalidade. Aí eu já pensei logo, como é que na época que ele era tenente e estava licenciado, ninguém nunca falou que ele era covarde. Agora, quem está licenciado e dispensado, está licenciado e dispensado por um parecer médico. Parecer médico que os nossos médicos da Polícia Militar são pressionados, que eles são médicos militares, é preciso ser promovido também, não é verdade? Então, os comandos pressionam eles para não homologar licenças médicas. Chegou um absurdo de dizerem para um militar que está com depressão, Rodrigues, que depressão na polícia se cura com serviço e com cadeia. Depressão na polícia segura. Aí depois fala do número de suicídio. Olha, eu que já fui um dos caras mais carrasco na época do choque lá, que um punhado de trem lá, hoje eu tenho vergonha daquilo. Nós temos que mudar, temos que trazer uma visão humanística para dentro dessa segurança pública. Tratar o doente, o licenciado, com respeito à dignidade dele. E não foi isso que o Luper Pérez fez, não. Além de insinuar que eles são covardes, ainda começou, Rodrigues, a escalá-los em atividade operacional. Escolta, desarmado, junto com outro militar armado. Ou, chegou um absurdo de escalar o militar no atendimento da SOF, que é sala de operações da fração, ele dispensado, ele não pode usar arma. Mas, a sala de operações é em frente a um banco. Então, ele está fardado e não está podendo usar arma. Trabalhando no serviço operacional. Então, isso aí gerou uma insatisfação grande na tropa de Uberaba. Mas, agora, o pior, e eu citei o nome do Gonzaga, certo? O primeiro fato é o tratamento que ele dá aos licenciados lá. O segundo fato, muito bem, o tenente-coronel comandante do 4º Batalhão, ele é, o tenente-coronel Ronan, o senhor deve conhecer, ele foi passado a pronto de lá, foi passado a pronto lá para Uberlândia. O senhor sabe por que ele foi passado a pronto? Lá para Uberlândia, pelo Luperos Pérez? Sete Lagos, me parece. Não. O Luperos Pérez Dalva, ele gosta de cobrar dos outros um exemplo que ele não dá. O negócio é de uso de viatura. Inclusive, os senhores têm que olhar isso aí também. uso de viatura para levar, para buscar em casa, para levar no barbeiro. Gente, todo coronel, Rodrigues, tem dois carros, Rodrigues. Tem um carro fardado e tem um carro descaracterizado, com dois motoristas. O senhor sabe quando fica dois carros e dois motoristas, custa isso para qualquer empresa? Todo coronel tem. Todo tenente-coronel tem carro para usar e levar em casa. Major também tem. Imagina o número de motorista e de carro que é para atender esse pessoal. Ah, não, mas lá está escrito que é um motorista só. Eles põem lá um motorista só, mas põem o outro lotado na companhia tático móvel, mas disposição do comando. Então, são dois, na realidade. Então, isso aí, e o que é pior, tem um decreto, um decreto que fala que quem tem direito a buscar e levar em casa é só o comandante-geral, o chefe do Estado-Maior, chefe do gabinete militar. Isso é o que a lei fala. Mas todo mundo usa carro para levar e buscar em casa e tem uns que vão até almoçar em casa. E a tropa fica olhando isso. E depois ainda fica fazendo blitz de trânsito lá em Betim para verificar se o Praça, que está com o salário atrasado, está com o IPVA. Em dia, pegaram o sargento pego lá, ainda aprenderam a moto dele lá, que estava com licenciamento vencido e deixou ela a pé. Então, essa desigualdade é que provoca a revolta. Lá em Uberaba, o senhor Luperso Pérez Dalva, ele cresceu, oi, no amante do comandante do batalhão. Viu, Alex? Isso aqui o Gonzaga sabe. O senhor pode usar o Gonzaga como testemunha. O tenente, o coronel Pérez, cresceu, oi, no amante do comandante do batalhão. Certo? Cresceu, oi, no amante do comandante do batalhão. Essa mulher que era amante dele, inclusive, ela era casada com outro militar, sabe? Por isso que o pessoal da Aspra sabe, o Willian sabe, todo mundo sabe. O que aconteceu? Qual que foi a solução? Transferir o sargento, o sargento separou da mulher, transferir o sargento lá de Uberaba, mas o Pérez precisava de limpar o caminho para ele chegar nessa amante que ele queria. Precisava. Começou a monitorar o comandante do quadro do batalhão. Monitorar. Aí, Rodrigues, num show que ia ter lá em Uberaba, o comandante do batalhão cometeu uma infelicidade, um erro, que é erro, de levar o filho dele para assistir um show no micro-11 da polícia, sabe? Levar o filho dele para assistir um show no micro-11 da polícia. Era a deixa que o Pérez queria. O Pérez descobriu o negócio, tacou no comandante do quadro do batalhão uma ação de improbidade administrativa, Rodrigues, sindicância, a ação de improbidade administrativa, transferiu ele para Uberlândia, pegou a tenente, coitada, que estava comandando o serviço, transferiu para o Unaí, transferiu para o Unaí, e pegou o capitão que estava em dispersão e transferiu para Frutal. Ora, isso seria muito bom se o objetivo dele fosse combater o mau uso de viatura, a imoralidade, mas o objetivo oculto é limpar a carreira para atender a necessidade dele de buscar uma conquista afetiva. Transferido do Ronan e feito, isso é feito, aí fez uma festa de aniversário para a Manta, lá no quartel. Festa com banda de música, com bolo, trem que ele nunca tinha feito para ninguém lá, mas para essa senhora ele fez. E fez, e a tropa toda lá olhando e revoltada com isso. Só um minutinho, se eu estava prestando atenção em um dos requerimentos que já está sendo elaborado aqui, com relação a festa, banda de música, quem fez para quem mesmo ou só para a gente? O coronel Pérez fez para a sargenta que ele tirou o Ronan de cena, entendeu? Para a mulher que ele queria conquistar. Entendeu? Ele fez a festa, eu tenho foto de tudo, sabe? A festa foi dentro do quartel, lógico. Mas não é comum isso, chamar banda de música, bolo e festa para nenhum servidor, isso foi uma coisa que causou a espécie lá dentro do batalhão. E outra coisa, na denúncia consta que ele pega o carro lá e usa o carro para ele cortar cabelo. Pô, se ele, se ele é tão rigoroso assim em uso de viatura, eu devia dar o exemplo. Agora tem outro detalhe também, a casa de comando, a casa de comando. O Pérez tem casa de comando lá em Uberaba. Aí ele resolveu fazer uma reforma no barracão da casa de comando. A reforma no barracão da casa de comando, ela foi feita para abrigar a sogra dele no barracão lá fora. Bom, vamos fazer casa de comando para abrigar a sogra no barracão. Aí eu já começo a olhar como é que esse homem é cruel. Eu, se eu tivesse uma sogra que precisasse morar comigo, mãe da minha esposa, eu não ia colocar no barracão, não. Eu colocava dentro da minha casa. Lá fora, não. Mas isso é questão dele. Ele resolveu reformar esse barracão para colocar a sogra ali. Como é que foi feita a reforma do barracão? Uai, o senhor é coronel da polícia? O senhor sabe que a casa funcional para ter uma reforma tem que ter um projeto. de encaminhar para dar a ideia. Ele apresentei esse projeto. Pergunta se foi feito isso. Claro que não. Pegou um sargento que trabalha na B4, lá da região, e mandou fazer a reforma. Aí, depois, foi denunciado, o sargento falou que a reforma foi paga pela sogra dele. Sabe, Rodrigues? É, ué, a reforma foi paga pela sogra do Pérez. Como é que é esse negócio? Da sogra pagar a reforma em casa, no Estado? Certo? Ah, não, mas a sogra integra a família. Olha, essa reforma que foi feita lá, segundo o pessoal lá, foi feita na Operação Rottweiler. A Operação Rottweiler, nós todo mundo sabendo, é com parceria com os comerciantes. Só que, depois que a coisa vem à tona, é claro que o sargento foi lá e derrubou o negócio, arrumou as notinhas, né, e pode até ter feito um ajuste para pagar, mas isso não é correto. A gente, Conselho Mendonça, mas se o sargento foi retirado da área operacional para trabalhar na reforma, seja como pedreiro, pintor, carpinteiro, bombeiro hidráulico, isso aconteceu? Não. O sargento pedreiro particular... Seria mais um improbidade. É, o sargento foi o que coordenou a reforma, mas sem executar, trabalhando na P4 da região. Então, aí o senhor coronel, comandante-geral, sabe, Rodrigues, foi lá visitar os militares de Uberaba. Uai, o que ficou falado na reunião de Uberaba lá? Que o Luperos Pérez Dalva é colega de turma dele. Então, você chega, um homem com esse punhado de acusação contra ele, o comandante-geral vai lá e se posta publicamente, fala que ele é colega de turma, gente, os senhores acham que alguém iria depor contra esse coronel e permanecendo no poder? Os senhores acham que alguém ia depor? Essas denúncias contra ele seriam apuradas se ele tivesse sido afastado. Não tem na lei, deputado Rodrigues, o negócio que chama disponibilidade cautelar? No código ético. Pois é, então, quer dizer, o coronel Giovanni não afastou ele do comando. Então, como não afastou, as pessoas que estão lá, ninguém quis depor contra ele, Uai, os oficiais que é da turma dele lá vão permanecer nas avaliações de desempenho, nas promoções, tudo vai ser utilizado como vingança. E o que é mais trágico, doutor Elegrio, é que os coronéis da Polícia Militar, que são várias pessoas que eu conheço, são honrados, Anderson Oliveira, Balsa, coronel Giovanni Silva, o chefe de Estado-Maior, quando se faz uma denúncia contra um coronel, eles todos não aceitam punir o coronel por causa do corporativismo. Ah, não, mas se punir o coronel, vai enfraquecer o comando. Mas como é que eles passaram o cerol lá no Ronan? Como é que eles passaram o cerol no Ronan sem dói nem piedade? Então, nós temos que parar aqui em Minas Gerais de achar que coronel é uma entidade que não se subordina à lei. Primeiro, primeiro, respeito é reflexo de conduta. Ora, vamos parar de usar carro para levar em casa, parar de fazer diligência aí para aumentar o salário com diária. Sabe, Rodrigo? Então, e o coronel lá ainda fala lá ainda, debocha, que está precisando de troca de carro, já fez uma seis representação contra mim lá na segunda auditoria, na primeira e na terceira, certo? E eu digo para os senhores, eu não tenho nada contra ele, eu não ganho nada com isso, sabe? Eu só fiz aquele desabafo, aí eu fui injusto com o senhor, estou aqui pedindo desculpa novamente, novamente, quando eu falo de conivência é porque o pessoal da ASPRA que está lá sabe disso tudo, né? Tudo. O William, o Sr. William, o subtenente William, que é o representante da ASPRA, ele sabe dessas denúncias que tem lá, das que eu estou fazendo. Uai, aí mandou fazer uma apuração, eu não fui ouvido na apuração, Rodrigo, o coronel não foi afastado do cargo, essa aí não é a apuração, isso aí é para... E outra coisa, sabe qual é a natureza da apuração? É um hippie, relatório de investigação preliminar. Aqui, a apuração era feita assim, o coronel que estava apurando, aonde que você acha, Rodrigo, que as pessoas foram ouvidas? Lá na região, e ficava o P2, que é o do serviço de inteligência, anotando quem é que foi ser ouvido. Esse cara que foi ser ouvido, obviamente que ele ia falar que não sabia nada. Esse cara que foi ser ouvido, Rodrigo, ele sendo ouvido dentro da região, com o Pérez no comando, com vários oficiais lá que são leais a ele, com o P2 anotando, quem que vai ser ouvido? Chamou o sargento da P4, você acha que o sargento ia falar? De jeito nenhum, falou que o Pérez mandou, falou que foi feita a reforma com recurso da sogra, certo? É lógico. Então, o que eu estou reclamando aqui é isso. Agora, ele continua lá massacrando o pessoal. Chegou um absurdo e tem outro áudio aí, e ninguém tomou providência, estou denunciando aqui agora. Foi na exposição que teve lá em Uberaba, assassinaram um colombiano, assassinaram um colombiano lá por causa de um assalto a Rolex. giroflex. Agora, aí o que acontece? O Pérez foi para a rua, foi para a rua. Bom, olha que ele foi para a rua para tentar dar uma resposta, que o assassinato do colombiano lá deu uma repercussão muito grande. Bom, aí, qual foi a orientação dele para o pessoal? Patrulhar com o giroflex ligado. Quem é polícia sabe que você não faz rastreamento com o giroflex ligado. Você está espantando os bandidos. Quando ele começou a mandar patrulhar com o giroflex ligado e começou a estressar todo mundo na rede rádio, por infelicidade dele, ele foi abordar dois nóia. Aí ele pediu prioridade na rede, precisava de cobertura. Ninguém se dispôs a ir. Rodrigues foi de polícia e ele sabe como é que é. Quando o companheiro pede prioridade, todo mundo vai. O comandante regional pediu prioridade, ninguém foi. Só foi depois que o COPOM acionou. Só foi depois que o COPOM acionou. E, e, Rodrigues, ele tem o tempo dele, o tempo dele para aposentar termina em dezembro, mas ele já fez a contagem, ele pode sair a partir de junho. Fala lá, ó, não adianta, o Cornelio Giovanni é meu colega de turma, nada não acontece comigo. Vão ter que me engolir aqui e eu ainda vou pegar as mendonças, vou processar eles, não sei o que mais. Ó, pode me processar o tanto que quiser. Eu não tenho motivo nenhum para vir perante uma comissão de segurança pública e inventar mentira. A tropa de Uberaba está se sentindo abandonada. aí, quando eu fiz esse desabafo, foi nesse sentido. Cadê o clube Cabo Soldado? Cadê a Áspera que está vendo isso? Ainda tem uma mulher lá de um... Essa aí também, eu vou te contar, viu? Ela é do Conselho Rural lá, do Conselho Rural. Ou, se contar, ninguém acredita. Teve um caso com polícia lá, depois terminou o negócio com polícia, aí, como ela tem muita influência lá na região, muita influência na região, o polícia acabou sendo submetido a PAD. PAD. Pode olhar lá, PAD. Sabe o que aconteceu no PAD dele, Rodrigo? Acho que ele chama Paulo, mas eu te passo os nomes depois. Paulo, o PAD dele, a CEPAD, que é a comissão, a CEPAD, que é a comissão, pediu o arquivamento. A CEPAD, é o Rural, é o Rural. A CEPAD, que fez a apuração, pediu o arquivamento. O Conselho de Ética também pediu o arquivamento. Chegou na mão do URPM, o que você acha que ele fez? Por interferências políticas, discordou dos dois e botou o cara na rua. Botou o cara na rua. Isso lá na tropa de Uberaba causou uma indignação, sabe? Por quê? Se a CEPAD e o CDMU pediam o arquivamento, por ingerência política, ele discordou e ainda deu cadeia no pessoal da CEPAD. Ainda deu cadeia no pessoal da CEPAD. Então, o Luperas Perasdaldas é até atleticano, certo? Igual eu. Eu trabalhei com ele, mas, infelizmente, lá em Uberaba, ele não está se procedendo dentro da moralidade, dentro da impessoalidade. e, quando eu chamo alguém de corrupto, eu explico por quê. O senhor é bacharel em direito, não é? O senhor também é, não é? Então, nós temos uma lei de improbidade administrativa. Lá no artigo 11, ele fala que a administração pública tem dois patrimônios. Ela tem o patrimônio físico, que é o carro, que é o dinheiro, mas ela tem outro patrimônio que é muito mais caro, que é o patrimônio moral. O artigo 37 da Constituição da República fala que todo administrador público tem que observar os princípios da moralidade e o princípio da impessoalidade. Agora, quando as pessoas fogem desses balizadores para atender a interesses exclusos, exclusos, não posso chamá-lo de outra coisa senão de corrupto e de vagabundo. Não posso chamar e chamo. Por quê? Perseguiu o Ronan por causa do diamante, excluiu um soldado para atender interesse político, não dá exemplo, usa o carro para ir cortar cabelo. Por quê? Faz reforma em barracão com recursos que ele alega que é da sogra, mas isso é história de cobertura, que é história de cobertura. E cadê a autorização da DAL para fazer essa reforma? Então, é isso que nós estamos falando. Agora, se os senhores querem fazer uma farsa para acobertar o Luperos Pérez, eu pagarei o preço que for. Preço que for. Até com a minha vida. Se eu quiser arrancar de lá e vir resolver esse trem do jeito que eu quiser, também não tem problema. se os senhores querem fazer uma farsa, fazendo apuração com ele no comando, com ele no comando, certo? Ouvindo as pessoas dentro da região com o P2 dele anotando quem está indo lá, não contem comigo. Agora, a Comissão de Segurança Pública, o que eu estou requerendo é que os senhores requeram a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar. aqui, o Coronel Giovanni e cobre dele, Rodrigues. Porque tem, esse negócio de ficar dando rasteira em sapo, não adianta. Quem tem que ser cobrado é o Coronel Giovanni. Porque essas denúncias foram levadas a ele sim. Ele mandou apurar? Mandou. E cadê o resultado dessas apurações? Cadê o resultado dessas apurações? Por que que eu não fui ouvido em nenhuma apuração dessa? Por que que ele não foi afastado? Ah, não, mas vai enfraquecer. O discurso é esse, o Coronel Sando, que se punir um coronel enfraquece a estrutura de comando. Não enfraquece, não. Os erros do Pérez não refletem. Em cima do Anso de Oliveira, em cima do Balsa, desvio de conduta, tem tudo quanto é lugar. E a tragédia aí, sabe, o Rodrigues? Parece que o Beraba, o Beraba, a polícia militar não gosta de o Beraba. A polícia militar não gosta de o Beraba. É só mandar tranqueira para lá, para comandar aquele negócio lá. Deve ter alguma coisa contra o senhor, doutor Eligrio. Sabe? Por que que eles... Acabou de chegar. É. Por que que eles não pegam um coronel igual esse Eduardo aí, coronel Eduardo, que comanda aqui Contagem, que foi comandando o primeiro batalhão? Certo? Um cara humano, um cara que vai dar exemplo e não coloca para comandar o Beraba. Essa história de amante lá em Uberaba, eu acho que o senhor conhece bem. Isso já derrubou um comandante-geral da polícia militar, né? Isso já derrubou o negócio de amante lá em Uberaba. Isso derrubou o comandante-geral na época do governo de Itamar Franco. Essa polícia toda sabe, né? Foi lá o chefe do Estado-Maior fazer uma supervisão, né? E depois da supervisão, cabeças rolaram. Então, a pergunta que eu falo, eu não entendo por que que nada acontece com o Luperso Pérez Dalva. O que que está acontecendo? Graças a Deus, está aqui a Comissão de Segurança Pública, eu acho que as pessoas têm direito, sim, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Mas, falando no Itamar Franco, eu sou a favor da moralidade que ele pregava. Apareciam as denúncias contra o Henrique Argrives, que era ministro da Casa Civil, ele afastou o Argrives e mandou apurar. Denúncia contra o Coronel Rodrigues. Só vai para frente se tiver acompanhamento do Ministério Público, que se o promotor não foi acolhado. Ah, ô, gente, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. A tropa de Uberaba, sabendo que o homem era a turma do comandante-geral, que ele já falou que não dá nada, que quem foi apurar fez apuração dentro da região. Uai, não vi nada, não sei nada. Ou os caras estavam assim comigo, até com dó, sabe? Que meus telefones estão interceptados. Falando comigo, ô, Mendoza, nós te colocamos numa fria. você vai ser linchado por causa desse cara e não vai dar nada para ele, porque o sistema é poderoso. Olha, eu já vi lá atrás, desde 97, não é, Rodrigues? Muitas pessoas, quando colocaram aquele comando de linha dura, você lembra? Entrou o comando de linha dura, era o Leoteiro e o Miranda, querendo resolver situações com intimidação. Querendo resolver situação com intimidação. E falo mais, o coronel Giovanni vai ser derrubado do cargo. O coronel Giovanni vai ser derrubado de cargo por outros coronéis, sabe? que não gosta da postura dele de proximidade com tropa e diálogo. Já existe esse movimento, Rodrigues, de derrubá-lo por causa de diálogo e postura de ouvir a tropa. Eu acho que se ele não fez nada com esse Pérez até agora, é justamente porque o Pérez deve ter o apoio de colegas do alto comando que não querem perder a casa funcional, que não querem perder a facilidade de usar a viatura para ir cortar cabelo. Às vezes, não querem perder até a possibilidade de usar o cargo para assediar sexualmente quem lhe interessa. É, ué, porque tem tudo quanto... Eu chego a acreditar que essas linhas são bacanas. E, Rodrigues, estou encerrando já, mas você preste atenção. O que que esses caras estão fazendo comigo nas redes sociais dizendo, primeiro, e eu tenho que esclarecer isso aqui, que eu não tenho moral para falar de casa funcional porque eu já usei. Mentira! Nunca usei casa funcional, não. Eu trabalhei em Bônus Parque como tenente coronel e lá tem uma vila militar, mas quem não paga aluguel lá, estranhamente, é só o comandante regional e o comandante batalhão. O restante, todo mundo mora na vila, paga aluguel. Paga aluguel. Carro com motorista, eu desafio a qualquer um. Eu comandei 128, nunca usei as trinta, porque eu acho que é imoral. Lá no quinto batalhão, eu era o capitão mais antigo. O sul comandante são de férias, eu engarajei a viatura e coloquei os dois militares no tático móvel. Comé, Rodrigues, que eu ia mandar um carro, um dono motorista, me buscar lá naquele conjunto que eu morava lá, na paz do Tiago de Almeida. Então, não adianta falar mal de mim para acobertar os outros. Eu agradeço ao deputado Saino Rodrigues e eu gostaria de estar aqui em uma audiência pública com o comandante-geral e o Luperos Pérez Dalva, certo? Aqui, para rebater tudo o que eu falei com eles, certo? Tudo o que eu falei com eles. Acredito, sim, que é um desafio, sabe, Rodrigues, a gente fazer essa reengenharia que a segurança pública precisa. Porque quando nós falamos de acabar com o reconvocado e com o abono permanência, aqueles que estão recebendo o abono, eles ficam com ódio da gente, sabia? Ódio, mortal. Mendonça, é só nesse ponto que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. a questão da da reconvocação neste momento por causa exatamente da questão do efetivo e da reforma da Previdência que se avizinha e que tem assustado todos os companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, todos, de uma forma geral, do bombeiro. Eu penso, eu vi suas manifestações, acompanhei e fiz uma reflexão. Olha, na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos de efetivo para combater crime. Nós precisamos melhorar a capacidade de resposta do aparelho policial militar para combater o crime nas ruas. Eu acho que nós poderíamos trabalhar essa reconvocação na limitação, porque não dá, é para você reconvocar um coronel que fica muito mais caro o terço de um coronel que gira em torno de quase 10 mil reais, 9 mil e pouco, que fica a reconvocação que é um terço a mais e que daria para pagar só aí dois soldados, inicial. Se for recruta, quase três, o inicial de carreira de um CFSD. Então, eu acho que a gente poderia, num aperfeiçoamento de proposta de lei, que deve chegar aqui na Assembleia ou da própria iniciativa nossa aqui mesmo, pelo menos para levantar a discussão, e isso eu estou disposto a fazer sem problema, é limitar até que ponto nós reconvocamos. Porque se nossa preocupação operacional é um terço de um terceiro sargento é bem mais em conta do que um terço de um coronel. Então, nós poderíamos ter uma proposta intermediária até que se defina a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência ela terá um impacto para todos no país inteiro. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, e eu sei que o senhor é uma pessoa bastante técnica, fazer um requerimento do comandante-geral da Polícia Militar para mandar para o senhor a relação dos reconvocados por posto e graduação discriminando quanto que recebe e aonde trabalha. O senhor vai cair de costa. Por isso mesmo. A gente fala de pessoas que... A medida que a gente limita e aí a sugestão sua é muito bem-vinda, a medida que a gente limita, olha, se nós queremos reforçar o policiamento de rua, porque é a sociedade que nos interessa, é a ela que nós devemos, porque todos nós recebemos para prestar serviço para ela, vamos limitar. Vamos limitar até o posto de segundo sargento, de primeiro sargento, que tenha condições de retornar às ruas. Que tenha condições de retornar às ruas. Porque se for para ficar na burocracia, aí nós temos que pensar, por exemplo, o senhor também trabalhou lá, até como eu também trabalhei durante quatro anos, o senhor foi coordenador de junta, se eu não estou equivocado, lá do Copom. Nós podemos reconvocar sargentos, por exemplo, para trabalhar na Sol, para trabalhar em outras áreas, no Copom, na sala de rádio, porque aí um sargento experiente é muito bom. Mas para quê? Para que a gente possa pegar os meninos mais novos, soldados, cabos e terceiros sargentos mais novos e retorná-los na rua. Mas se a gente limitasse essa hierarquia, a reconvocação só pode atender o seguinte propósito, o remanejamento de policiais para a rua ou efetivamente a rua, porque muitas vezes no interior a gente vê segundo tenente reconvocado, subtenente, primeiro sargento, no comando de sargento. Não, aí a gente já começa, quando passa para o posto acima, o Mendonça sabe tanto quanto eu, a gente sabe, porque o cara acaba arrumando um lugar para se esconder, ele acaba arrumando uma moita para se esconder. E não é isso que a gente quer, a gente quer chutar a moita daqueles que estão querendo ganhar uma reconvocação, ficar ali tranquilo, que às vezes não tem muito, alguns não tem ambiente em casa, vamos colocar assim, às vezes alguns não tem ambiente em casa, outros querem realmente complementar a renda, porque entende que está pagando, comprou uma chacrazinha, comprou outra coisa ali, ele quer ganhar a maquina ali, ou está mexendo com uma reforma em casa, uma construção, outros que realmente entende que se ele voltar para casa ele vai acabar arrumando briga com a mulher, com a mulher, vai botar ele para lavar vazia, passar pano na casa, arrumar, e o cara ainda é daqueles que enguardam aqueles valores machistas e ele não vai querer aceitar a imposição da dignidade dentro de casa. Mas a gente tem condição de trabalhar uma sugestão aqui colocada, é para que atenda a área operacional, porque a sua preocupação é a minha preocupação, a nossa preocupação é revitalizar a área operacional e diminuir a sobrecarga de trabalho, porque a falta de efetivo, aqui não tem segredo, porque, com exceção aqui do colega deputado Gustavo Santana, todos nós quatro aqui somos da área policial e trabalhamos na área operacional, nós sabemos o seguinte, olha, se você tem uma companhia aqui do primeiro batalhão, aqui, que faz 20%, digamos que essa companhia, que essa companhia cobrisse aqui 10 bairros, 10 bairros, se você tem 10 bairros lançando 8 viaturas para cobrir esses 10 bairros, se você reduz em 50%, você passa até 4, a capacidade de resposta reduzida, você aumenta a sobrecarga de trabalho, porque as viaturas são acionadas constantemente para atender ocorrência, você sai de uma ocorrência, entra na outra, e eu trabalhei na rua, e trabalhei no Copom, e a gente sabe como é que funciona o empenho, viatura liberou sem empenho novamente, se você tem uma capacidade reduzida, seja do efetivo humano, porque viatura não sai sozinha do quartel, então se você não tem dois soldados, três policiais num tático móvel ou dois numa viatura básica para deslocar para atender ocorrência, não adianta, então se reduziu de 8 para 4, a capacidade de resposta da polícia militar naquela circunscrição territorial foi reduzida pela metade, quando reduz, nós temos consequências gravíssimas nessa redução, nós temos o aumento da carga de trabalho, porque é constante, o policial mal consegue parar para fazer um lanche ou ir no banheiro, porque ele está sempre, sempre, sancionado, ele tem além da sobrecarga de trabalho, ele tem uma probabilidade muito maior, Mendoza, de fazer um enfrentamento com o bandido e aumentar a letalidade dos profissionais de segurança pública, por quê? Porque se antes ele tinha 8 viaturas para cobrir uma circunstrição de 10 bairros, passou a ter 4, até na hora do apoio operacional, da cobertura, essa que o o Pérez não teve, que para mim foi uma fala inédita, que um coronel comandante de região pede prioridade na rede, não vai nenhuma viatura, é sinal que as coisas andam péssimas para o lado dele, porque no nosso tempo se acionava, pedia cobertura em uma rede rádio Rotam, o turno inteiro o Rotam deslocava pela afinidade, pela vontade de trabalhar e pelo apoio aos companheiros que estavam lá na ponta da linha, a gente até voava com essa viatura para chegar, você queria dar aquela resposta, nesse caso aí, deixa até registrado aqui, ele está aí muito mal com a tropa, ele está é péssimo, ele não está tendo o eco da tropa, porque essa, esse registro que você fez aqui, nós que somos da área, nós entendemos bem, o comandante geral precisa entender esse recado, se ele não entender, ele precisa entender esse recado, esse recado é muito duro, muito duro, imagina o senhor chefiando uma operação policial, numa equipe, só uma equipe, o senhor dentro da viatura, com mais um inspetor, um motorista, dois investigadores, vai fazer uma abordagem, precisa de prioridade, chama a delegacia, ninguém vai, e o senhor sabia que tem mais 30 policiais naquela delegacia, então o senhor pode simplesmente entregar a chave da viatura, ele falou, olha, aqui eu tenho que ser transferido para outro lugar, porque aqui eu fiquei sem ambiente, então, meu dono, eu acho que essa proposta pode ser aperfeiçoada, mas nós precisamos ter o zelo de aguardar como é que vai ficar a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, ela pode ser muito dura e muito cruel com todos nós. Claro, mas buscar o dado é importante, porque quando o senhor pediu o dado e a Comissão de Segurança Pública pedir, o senhor vai causar um estertor, sabe, porque um dia eu cobrei de um coronel, olha, ele que reconvocou um outro coronel que foi chefe do Estado-Maior para trabalhar na Gerência Regional de Saúde da região dele, só que esse coronel que ele reconvocou foi quem promoveu a ele, sabe, Rodrigo? aí eu cobrei dele, eu falei, não, é porque o filho dele passou na Faculdade de Medicina e ele vai pagar a faculdade com a reconvocação. Então, isso não pode ser a finalidade. Não é a jeito. Não. Isso não atende a finalidade. Pois é, mas quando V. Exª pedir o nome dos reconvocados por posto de graduação, aonde que está e quanto que ganha, o senhor vai cair de costas. Só para a gente instruir aqui a consultoria, já tem vários requerimentos sendo produzidos. Nosso primeiro requerimento, que já está assinado pelo deputado Elegrilo, caso os colegas deputados queiram assinar, fica à vontade, coronel Sandro e o Gustavo Santana, seja encaminhado ao comandante da Polícia Militar pedir informações sobre o número de moradias funcionais existentes na cooperação, discriminando-se os municípios às moradias que estão ocupadas e por quais autoridades. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, seja encaminhado ao comandante da Polícia Militar, a pedida de informações sobre o número de oficiais que possuem à disposição para fins particulares, não é fins particulares, houve um equívoco aqui, para transporte pessoal, para transporte pessoal, viaturas policiais ou operacionais caracterizadas e não caracterizadas, consubstanciadas em lista contendo nome, posto e função do militar, considerando-se as graves denúncias aportadas nessa comissão. Pois não, pode fazer a parte. Aqui, o senhor lembra bem quando o senhor era sargento no choque. As viaturas operacionais eram cinza e branca e as viaturas administrativas eram cinza só. Por que aquilo? Porque a norma falava que poderia ter só 5% das viaturas na atividade administrativa. a polícia, para burlar isso, colocou todas as viaturas numa cor só operacional. Dão um exemplo para o senhor. É difícil falar isso, mas eu tenho que falar, já que nós estamos querendo resolver. O senhor pega, por exemplo, assim, centro de atividade musical da polícia militar. O centro de atividade musical da polícia militar. Tem um tenente coronel lá. Tenente coronel de polícia no centro de atividade musical. Aí ele tem uma viatura com dois motoristas, só que a viatura é operacional. O senhor pega a área de saúde da polícia militar. Mas aqui nós estamos discriminando. A viatura caracterizada operacional e a viatura administrativa que faça transporte de pessoal de comandantes. De comandantes. E aí, engloba genericamente conforme já prevê o estatuto. Deixa eu terminar aqui de fazer a leitura, deputado Alegre. Eu peço apenas que consta aqui para transporte pessoal, viaturas policiais e operacionais caracterizadas e não caracterizadas. Viaturas administrativas. E o restante está conforme aqui a audiência pública. Também que seja encaminhada ao comandante-geral da polícia militar a pedir informações sobre os pagamentos de áreas realizadas de oficiais comandantes de batalhões e comandantes de regiões da polícia militar. Nos regiões da polícia... Aliás, não nos vamos colocar apenas comandantes de regiões, não. E os coronéis da polícia militar, os coronéis da ativa, porque tem comandante que é de centro, tem comandante que é de diretoria. Peço ao doutor Matheus pedir informações sobre o pagamento de áreas realizadas a oficiais comandantes de... Comandantes de unidades, comandantes de unidades, e bem como os demais coronéis da ativa da polícia militar nos últimos três anos, consubstanciado em lista, contendo nome, posto, função do militar, e faltou aqui. E os valores percebidos pelo período em que recebeu. Os valores também, é bom constar. A gente consegue fazer aqui uma... uma... uma triagem dessas informações. também é que os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência em termos de mentais que seja encaminhado à promotoria de justiça e defesa do patrimônio público do Ministério Público às notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária dessa comissão que tem comandante proceder ao aitivo do... É só a corrige aí, viu, gente? É tenente-coronel Domingos Sávio de Mendonça. Mendonça até queria ir à coronel, mas não deixaram. Tenente-coronel Domingos Sávio de Mendonça. Faça essas correções. Ainda tem outros requerimentos. O outro requerimento é que a gente pede. Nós pedimos aqui descrição das diárias, das viaturas, das casas funcionais, das notas taquigráficas. Deverão ser encaminhadas ao comandante-geral da Polícia Militar, ao corregedor-geral da Polícia Militar, ao advogado-geral do Estado também para que ele tome conhecimento, porque aí ele deve também se manifestar perante o governador se os atos estão lícitos ou em vasos de ilegalidade ou não. Solicitar também ao comandante-geral da Polícia Militar, doutor Matheus, doutora Amunia, o seguinte requerimento. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre quais os procedimentos, seja sindicâncias ou inquéritos policiais militares, foram abertos em face das denúncias apresentadas pelo tenente-coronel Domingos Sávio de Mendonça durante oitiva da 11ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública nesta data e caso haja a conclusão de uma dessas desses expedientes, que também informe não só as portarias também como a conclusão desses expedientes. Aí nós queremos saber quantos que o comandante abriu, por quais fatos. Também solicitar o comandante-geral da Polícia Militar por que o encarregado de tais procedimentos não ouviram não ouviram o denunciante. Porque, pelo menos, o exercício do direito aí, acho que... eu não sei se vocês quiseram fazer alguma curva, se quiseram fazer algum tipo de proteção, porque cabe quem acusa o ônus da prova, tem alguém acusando, ele não é sequer ouvido. Então, eu entendo que, ao meu ver, ao meu ver, salvo melhor juízo, a princípio há, nos parece que há uma certa proteção. Se você não quer ouvir o denunciante, por que você não quer ouvir o denunciante? Você tem que ouvir o denunciante, ou por que o denunciante tem algo a falar que não foi devidamente apurado, que alguém não foi ouvido, ou que documentos não foram juntados, que fotografias não foram juntadas. Então, é preciso que haja o depoimento. Mas eu acredito, Tenente Coronel Mendonça, que as notas tecgráficas encaminhadas ao Ministério Público, se não foi aqui colocado, se não foi aqui colocado, que, para a abertura, solicitando a promotoria que seja aberto os expedientes com base nas denúncias que aqui foram aportadas. Bom, o outro requerimento que eu havia pedido, até porque, como relator do Código de Ética, eu não iria me furtar de proceder esse requerimento. Nos termos do artigo 103, 5 do terceiro, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providência para, nos moldes do artigo 27 do Código de Ética e Disciplina dos Policiais e Bombeiros Militares, colocar em disponibilidade cautelar o comandante da 5ª RPM, o Coronel Lupércio Pérez Dalva, considerando as graves denúncias aportadas nessa comissão durante a 11ª reunião ordinária. se o comandante não tinha uma provocação formal de nenhum órgão público pedindo e não apontou, inclusive, a disponibilidade, onde ele estaria respaldado, está aqui o requerimento para que ele coloque. Eu entendo, deputado, o Tenente Coronel Mendonça e demais colegas deputados, as denúncias são gravíssimas, elas devem ser apuradas com absoluta isenção, tem que ter apuração e tem que ter, no mínimo, se o Ministério Público não quiser acompanhar, pelo menos que se designe um promotor para que acompanhe essas denúncias de perto. Porque, senão, eu também temo pelo favorecimento. Eu temo pelo favorecimento porque nós conhecemos a caserna. Eu não posso aqui deixar de considerar as suas falas, Tenente Coronel Mendonça, porque nós conhecemos bem a caserna quando a gente sabe que se a apuração deve ser conduzida para o encontro da verdade real ou se é com o fim, é de buscar o arquivamento. Caso algum outro deputado queira sugerir alguma outra medida, fique à vontade para poder manifestar. E eu só quero pedir ao Tenente Coronel Mendonça que, com relação a todo aquele preâmbulo, eu registrei o horário aqui, o senhor ficou cerca de 40 minutos com a palavra livre aqui. Normalmente, isso não é feito aqui, é 10, normalmente 10 mais 10, mas a gente teve absoluta compreensão da necessidade de se fazer uma exposição mais alongada para poder contextualizar os fatos, mas a comissão gostaria de receber as sugestões, pelo menos de ofício, pelo menos de ofício. O senhor é um homem preparado, competente, sabe, conhece bem as estruturas da polícia militar, do bombeiro militar, e tem condições de dar uma contribuição, porque, pelo menos que eu saiba, e aí eu vou ter que falar também, o senhor esteve com o sargento Alexandre no gabinete do Bartô, e talvez o foro adequado seria isso aqui, porque esse aqui não só recepcionará, como terá um olhar também crítico e técnico para as sugestões, e sairá como proposta da Comissão de Segurança Pública, e não, por mais que a gente queira, porque aqui, pelo menos, é diferente, nós temos aqui um jovem deputado, mas é um coronel da Polícia Militar, entende muito bem do assunto, que é o coronel Santos, que percorreu todos os postos e graduações, foi comandante de pelotão, de companhia, de batalhão e de RPM, então sabe da matéria. Do lado, nós temos o doutor Eli Grilo, que foi delegado-geral de Polícia por muito tempo, militou na Segurança há muito tempo, e sabe, mas eu, com todo o respeito que eu tenho, é o Lúcio Colega, deputado Bartô, muito respeito que eu tenho por ele, mas eu não acho que ele é a pessoa mais adequada para recepcionar essas sugestões. Eu teria que explicar isso, é porque a gente acreditava muito no governador Romeu Zema, achava que ele iria fazer um governo, mas depois que a gente andou assuntando aí, já me deram até um recado, e obviamente que o senhor trabalha para o Estado, não é para o governador, e o poder é independente, que nada que nós estamos querendo não será feito. Não será feito por quê? Obviamente quem manda no governador na área de segurança pública são duas pessoas, é o general Mário Lúcio e o coronel Borges, que é o chefe do gabinete militar. Então, essas duas autoridades é que são ouvidas, e ninguém vai extinguir região para tirar a vaga de coronel, ninguém vai diminuir a administração, certo? Porque o governo não quer isso, sabe? O governo não quer isso. O governo não está preocupado em cumprir a promessa de campanha dele, até porque, segundo conselho, nem candidato à reeleição será, entendeu? É isso que está correndo aí. Então, infelizmente, a sociedade vai continuar pagando isso aí. É preferível você cortar o ingresso de novos policiais do que reduzir a burocracia e de quem investir na segurança pública. Lamentavelmente falando, nós não temos grande perspectiva, mas eu terei a responsabilidade de encaminhar o documento fundamentado para a Comissão de Segurança Pública e o farei até na próxima terça-feira. Agradecemos ao Tenente Coronel Mendonça. A presidência passa à terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Antes de adentrar nos requerimentos, nós passamos a palavra ao deputado Eli Grilo para suas considerações. Logo em seguida, votaremos nos requerimentos. Bom, senhor presidente, Tenente Coronel, eu tenho duas coisas para falar sobre o que foi dito aqui. Primeiro, eu acho a ideia tanto de sua quanto do colega deputado Sargento Rodrigues daquela convocação de quem realmente possa, se necessário, ir para a rua. Porque, e eu entendo, eu não sei qual é o grau mais alto do Sargento, qual que é, da praça, subtenente, da praça, subtenente. Tá, subtenente, porque esse pessoal, se for necessário, eles podem prestar um serviço na rua, porque os demais, a gente sabe que dificilmente eles vão lá para o enfrentamento. Por mais vontade que eles tenham, a própria instituição nem permite essa situação. Eu acho que essa convocação daria a oportunidade de convocar um número maior de prestadores de serviço para o Estado. Eu não, eu não, eu vejo lá em Iberaba, eu vou dizer o seguinte, o coronel que saiu, o tenente coronel que saiu, ele era muito querido pela tropa, embora com pouco tempo lá. Ele conseguiu agradar a tropa, principalmente porque ele ia para junto com a tropa. Tinha uma operação, estava o Ronan junto, na frente, então isso, a tropa gosta dessas coisas. E gera, senhor. E também, a gente via que ele tinha o carinho porque ele entendia e sabia o que estava acontecendo com o policial, porque ele estava junto ali no dia a dia, na rua, no quartel, em todos os lugares. Então, houve essa transferência de lá, embora as entidades de classe de Iberaba, sindicatural, a CIU, o CDL, tudo queria saber por que o coronel Ronan estava sabendo, mas estava sendo transferido, mas isso ficou só nos bastidores, nunca ninguém soube, na verdade, o que realmente aconteceu. Com relação ao caso do Colombiano, foi realmente um caso, eu não tinha conhecimento dessa informação que o senhor trouxe, de que ele foi chamado e não apareceu, e eu fiquei aqui, o sargento Rodrigo, pensando, certo dia, nós identificamos que tinha três assaltantes que havia assaltado o pessoal dos movimentos sem terra, havia assaltado uma fazenda próxima, estuprado três moças da fazenda e desapareceram. E eu fui para a delegacia, certo dia, era num domingo, depois de um jogo do Cruzeiro e Flamengo, cheguei na delegacia, era dez horas, chamei o inspetor, conseguimos vislumbrar onde estavam escondidos os três elementos a 300 quilômetros de Uberaba. E eu falei, eu vou ver como é que está meu prestígio. E eu fiz, falei para ele, chama seis policiais para deslocar com a gente. Ele falou, uma manhã cedo, foi na agora, era meia noite que nós terminamos de fazer a logística. Ele falou, doutor, mas essa hora não vai aparecer ninguém. Ele falou, faz para a gente experimentar. Nós fizemos um pedido para seis apareceram, 20 policiais. Eu tive que empurrar e pedir desculpa porque só cabiam duas viaturas que a gente ia usar, seis. E conseguimos pegar o pessoal e eu fiquei muito feliz naquele dia porque foi uma resposta mais ou menos igual a essa que você acabou de dizer. Eu não tenho esse conhecimento disso ter acontecido, até porque eu passei minha vida praticamente dentro da polícia imitar porque a minha casa era ao lado do quarto batalhão. Mas não é a primeira vez que alguém é transferido lá, não. já teve outros fatos lá, foram, foi transferido, inclusive um parceirão que é o Lunardi que foi lá para Valadares. Um cara bom de serviço para caramba. Não o Lunardi. Isso. Então, até depois surgiu o assunto que eu estaria indo para a Tia Flotone, ele me mandou uma mensagem rindo que eu estava acompanhando ele. Eu falei, não, não estou indo, não, não vou não. Bom, mas você colocou aí várias denúncias, a gente está junto aqui na Comissão de Segurança, nós precisamos de realmente otimizar o que nós temos que é a mão de obra. Nós precisamos de policiais na rua, nós precisamos de trabalho. Eu não vou dizer outras coisas. Semana passada, as denúncias foram contra a Polícia Civil, no Detran. Então, a gente, aqui, nós estamos buscando resolver... Detalhe, o Dr. Grilo não só ajudou a subscrever os requerimentos, como votou os requerimentos também das denúncias aqui aportadas no Detran da Polícia Civil. É só ela fazer esse grifo, porque senão, você está assinando daqui... Não, não. A nossa missão é fazer a coisa certa. Eu fico muito triste quando vem esses fatos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, o que eu aprendi, viu, Rodrigues e Gonzaga e Sando. Não adianta você achar que bate na Polícia Militar e não está batendo na Civil. Nós somos uma corporação de segurança pública e não tem diferença. Bateu na nossa, bateu na de vocês, bateu na de vocês, bateu na nossa. E isso deixa a gente muito triste. Eu sofri muito com as ações em Uberlândia e achava aquilo terrível na nossa instituição, mas não vi aquilo como o único endereço, o único e exclusivamente da Polícia Civil. E não vejo isso aqui como o único endereço de Polícia Militar, não. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, não adianta a gente querer achar que a imune é isso, não. Mas eu acho que apareceram aqui algumas ideias importantes, principalmente essa questão da reconvocação, diminuindo, talvez, os que ganham muito, você vai poder chamar mais gente embaixo. Isso, nós temos aí 1.800 policiais militares que já fizeram todo o caminhar para se adentrar ao concurso da Polícia Militar e nós temos que apoiar essa convocação. Nós estamos terminando aí os ajustes, a Comissão de Segurança Pública, naturalmente, o Sandro vai fazer o corpo junto a nós para essa convocação, porque nós precisamos da polícia preventiva, a polícia ostensiva para evitar o crime. Porque, do contrário, vai acontecer e nós não temos como respaldar lá na frente, porque o número da Polícia Civil é insignificante para o que necessário se faz. Hoje, a Polícia Militar tem policiais em todo o recanto mineiro. A Polícia Civil não tem e acaba perdendo algumas funções princípios da Polícia Civil em razão de não ter como dar um respaldo à sociedade. Está bom? Devolvo a palavra, senhor presidente. Ok. A presidência vai submeter os requerimentos à votação, já que nós estamos na terceira fase, porque eu estou contando aqui com a ajuda do nosso deputado Gustavo Santana, que tem nos apoiado, inclusive nos apoiou ontem com o requerimento. É possível fazer a conclusão após a votação? Perfeitamente. Tenente-me, o Gustavo Santana nos ajudou ontem, ele e o deputado Bruno Engler, a aprovar o requerimento, porque se a gente não aprova o requerimento e se fizer aqui, se fizer de forma, se for tratorado, lá na frente eles apresentam o recurso em plenário e derrubam tudo aquilo que a gente fez aqui, porque tem gente que quer apuração e tem outros que não querem apuração. Infelizmente, muitas vezes, a turma que é da base de governo acha que isso não deve prosperar por isso ou por aquilo e jogar por tapete. Então, por isso que a gente tem que fazer todo o esforço para cumprir o regimento interno. O senhor está acostumado com o devido processo legal, você sabe muito bem, para não haver contestação, mais adiante. Primeiro requerimento, os deputados, deputados Sargento Rodrigues e Elegrilo, que assinam, seja encaminhado ao comandante, gerador da Polícia Militar, pedir informações sobre o pagamento diário realizado a oficiais comandantes de unidades de diretorias da corporação e demais coronéis da ativa nos últimos três anos, com substanciado em lista contendo o nome, posto, função do militar e valores recebidos, considerando-se as graves denúncias aportadas nesta comissão durante a décima primeira reunião ordinária desta comissão. Em votação, o requerimento, bem lembrado aqui pela assessoria, considerando que eu assino o requerimento, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana, para que eu possa fazer a leitura e, posteriormente, ele possa obter a votação. Vossa Excelência, tem a palavra. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, assinado por esse deputado, deputado Alegre, seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar a pedir informações sobre o pagamento de áreas realizadas a oficiais comandantes de unidades, diretoria da cooperação e demais coronéis da ativa nos últimos três anos, com substanciado em lista, contendo o nome, posto, função do militar e valores recebidos, considerando-se as graves denúncias aportadas nesta comissão durante a décima primeira reunião ordinária desta comissão realizada em 14 de maio de 2019. O segundo requerimento seja pedir informações sobre os procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares instaurados em face das denúncias apresentadas pelo tenente-coronel Domingos Sávio de Mendonça na décima primeira reunião ordinária desta comissão, enviando cópias a esta comissão das portarias inteiro-teu e caso já tenham sido finalizadas das conclusões. O outro requerimento, pedir informações sobre o número de oficiais que possui à disposição para transporte pessoal viaturas policiais operacionais caracterizadas, não caracterizadas e administrativas consubstanciadas em lista contendo o nome posto e função do militar considerando-se as graves denúncias aportadas nesta comissão durante a décima primeira reunião ordinária desta comissão. Quero deixar registrado aqui, tenente-coronel Mendonça, que este requerimento eu já iria fazê-lo antes das suas denúncias. E por quê? Semana passada, semana passada, chegou ao gabinete uma denúncia com fotografias da tenente-coronel Patrícia, que hoje ocupa a diretoria eu quero aqui registrar aqui a diretoria que ela assessoria técnica do sistema integrado de defesa social. Utilizando a viatura administrativa a tenente-coronel e essa denúncia será feita ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo a apuração. A viatura a deixou ali na rua Rio de Janeiro por volta de 13 horas e 40 minutos e ela permaneceu dentro das lojas Arezzo, loja Arezzo, experimentando sapatos durante mais de uma hora. Portanto, com uma viatura administrativa da Polícia Militar com o motorista parado, aguardando ela e por isso há um fundamento enorme para que esse requerimento seja aportado. O requerimento já seria aportado, só estou trazendo aqui porque a denúncia será formalizada, mas aqui o volume de trabalho nosso está sendo tão intenso que a gente não está conseguindo nem parar um pouco. Como a denúncia chegou através de WhatsApp, a gente precisa repassar aqui a assessoria. Mas está aqui dado o nome, a viatura está aqui disponível, será inclusive anexada fotografia da viatura com os horários precisos. e o endereço onde a citada tenente coronel estava no horário de serviço fardada com o motorista à disposição. É um dos exemplos. É um dos exemplos. Outro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedindo informações sobre o número de moradias funcionais existentes na cooperação discriminando-se os municípios às moradias que estão ocupadas e por quais autoridades. Outro requerimento é pedir de providência para, nos moldes do artigo 27 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, colocar em disponibilidade cautelar do comandante da 15ª RPM Coronel Lopércio Pérez Dalva considerando-se as graves denúncias aportadas nessa comissão durante a 11ª reunião ordinária realizada em 14 de maio de 2019. Outro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo informações sobre o pagamento de diárias realizadas realizadas os oficiais esse aqui já foi lido não foi não? Comandante-bato não, esse aqui já foi lido esse aqui de diário já foi lido. Outros dois requerimentos os deputados que subscrevem nos termos regimentais sejam encaminhados à Advogacia Geral do Estado as notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária dessa comissão que tem por finalidade proceder oitiva do Tenente Coronel Domingos Saúde Mendonça para conhecimento e instauração dos procedimentos cabíveis também assinados também assinados pelo deputado Sargento Rodrigues e deputado Ali Grilo o outro requerimento que seja encaminhado à Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade proceder oitiva do aqui errou de novo viu do Tenente Coronel Domingos Saúde Mendonça para conhecimento e instauração dos procedimentos investigativos cabíveis na forma da lei esses são os requerimentos senhor presidente em votação requerimento cada um por sua vez os deputados com a prova permaneça como se encontram aprovado devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Elegre se eu assinei o requerimento aí eu estou mais ou menos igual o Coronel Sandro a questão de colocar indisponibilidade seria uma pré-condenação sem a devida apuração eu acho que seria de bom ouvido que esse requerimento que essa investigação fosse feita aqui em Belo Horizonte ao invés de ser lá lá no no batalhão onde está colocado o Coronel e não colocassem disponibilidade porque isso eu vejo como uma pré-condenação você não pode definir isso que é colocar indisponibilidade seria na minha visão é prisão está aqui esse requerimento senhor presidente eu embora tenha assinado eu gostaria de esse requerimento não assinar porque eu considero uma pré-condenação assim todos os demais e não quero assinar esse se você entender vossa excelência entender eu retiro a assinatura desse requerimento perfeitamente vossa excelência pode até retirar o requerimento mas eu devo informar vossa excelência que regimentalmente a matéria é matéria vencida já está aprovada regimentalmente mas vossa excelência está registrada nas notas taquigráficas a manifestação de vossa excelência se faz registrada em notas taquigráficas a manifestação de vossa excelência eu penso diferente e entendo a preocupação e aqui corroboro com toda a preocupação do tenente coronel Domingos de Mendoza é porque o poder de persuasão do comandante desta região diante da tropa que ele comanda ele impede que os policiais militares se manifestem livremente mesmo estando distante mesmo estando na verdade ele hoje são detalhes que alguns não sabem ele hoje é o coronel mais antigo da polícia militar então isso cria também uma dificuldade na própria apuração da polícia militar são conhecimentos que eu não tenho exatamente criou dificuldade mas eu já tenho notícia que outros coronéis já deslocaram para lá para fazer essas apurações se não houver o afastamento dele da função eu vejo que há um prejuízo grave nas investigações porque as pessoas não vão manifestar de forma eu diria acontento livremente sabendo que amanhã a caneta do próprio comandante da região estará pesando nos seus ombros porque ele é comandante da região eu conheço os 35 municípios do Triângulo Medosa 30 é 30 municípios do Triângulo é porque eu vou incorporando algumas ali do Alto Paranaíba embora eu vou passar para o senhor ele pode muito bem tirar o cidadão de Uberaba um sargento e arrumar uma vaga para ele em carneirinho mas cabe a nós ficar fiscalizando essas questões não há como o senhor impedir do mesmo jeito que eu disse para o senhor aqui agora do mesmo jeito eu disse para a vossa excelência olha a matéria é matéria vencida porque ela já foi aprovada regimentalmente é igualzinho que eu devido processo legal ô doutor a matéria precluiu ou seja a fase exauriu exauriu então da mesma forma ele vira pega a caneta dele e fala eu sou o RPM RPM eu sou o comandante da região da polícia militar eu entendo que há uma vaga de sargento em carneirinho carneirinho é aquela última cidadezinha do nariz do triângulo então eu quero o senhor lá porque o senhor é muito competente o senhor é importante e transfere o sargento para lá o cabo para lá ele vai transferir um tenente para Iturama ou para Santa Vitória no pontal do triângulo onde dá muito conflito com o sem terra né inclusive nós temos que aprovar aquele projeto de iniciativa de vossa excelência aqui nessa comissão eu farei questão de ser relator da matéria para ele passar o mais rápido possível ele tenha ele pode fazer isso e o ato dele não será contestado e até e outro o pior não é só isso é ele que tem competência de determinar a instalação a instalação do PAD é do RPM não é do comandante do batalhão porque na reforma do nosso exame com o novo código de ética nós tiramos do comandante do batalhão então há inúmeros meios e mecanismos dele exercer pressão e coação por isso que a disponibilidade e a disponibilidade cautelar ela está prevista no código de ética do nosso código exatamente por causa dessa subordinação então o afastamento do coronel ao meu ver ele atende o princípio os princípios da administração pública legalidade impessoalidade razoabilidade e os princípios norteadores da 8.429 barra 92 senhor Tebalaba só para dar um exemplo senhor doutor Eli lá em Uberaba tem um programa chamado ProERD por esses problemas do coronel Luperce todos os parceiros que patrocinavam o ProERD retiraram o financiamento do ProERD ele chamou um atenente lá atenente Daniela que até tem um filho com problemas excepcionais e trabalha em meio expediente e falou que ela se vira para arrumar novos financiadores e deu uma pressão nela a mulher começou a chorar e desabou ora aí se pergunta por que não se denuncia isso é muito fácil ela é casada com um oficial e nós temos um negócio que chama promoção então ele é que preenche a ficha de promoção de uma pessoa mas eu não vejo eu estou lá eu não vejo como a questão do Pérez o povo deixar de apoiar eu vejo muito mais a saída do Ronan que a tropa gostava muito dele e talvez fazer aí uma o que nós chamamos de uma segura não pelo fato do Pérez estar sendo investigado muito mais por causa do carinho que a tropa tinha pelo tenente coronel que saiu aí pode ser que alguns empresários falam não está tirando o cara que estava trabalhando para caramba aqui ok passo a palavra ao deputado coronel santo para as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento da reunião obrigado senhor presidente eu ouvi atentamente aqui a fala do coronel mendonça e eu fico na verdade é muito triste com isso sabe quando chega essa comissão a essa casa denúncias desse porte primeiro porque nós somos da polícia militar e pelo menos no meu comando e muitos que eu conheci naquela oportunidade qualquer denúncia que se aventasse até mesmo por meios anônimos a gente não desconsiderava a gente promovia as devidas apurações eu quero crer que em relação a esse caso específico envolvendo o coronel Pérez de Uberaba as apurações estejam em curso algumas já estejam concluídas e outras ainda vão ser concluídas ou vão ser instauradas na fala do tenente coronel mendonça eu até fiz uma divisão didática aqui para eu me manifestar melhor sobre elas mendonça eu dividi entre denúncia opinião análise sobre a gestão da polícia militar e uma fala assim mais emocionada em decorrência de tudo que está acontecendo não é só desse fato específico não tudo que está acontecendo a nossa vida é assim mesmo é cheia de trancos e barrancos muito tranco muito barranco pouca calmaria eu que o digo aqui no governo do PT coronel foram quatro anos inclusive mendonça o senhor sabe disso e não teve são raras as entidades foi só a Ascobon a Ascobon e o Centro Social dos Cabos Soldados que saem minha defesa mas eles me atacaram usaram o comando a polícia de me atacar três anos a partir do momento que parcelou o salário em janeiro de 2016 eles me atacaram três anos nas redes sociais três anos mas graças a Deus vencemos o governo do PT um dia após o outro o governo do PT para mim é um ponto fora da curva porque ali não é nem tempestade aquilo é um maremoto aquilo é um tufão uma desgraça igual o gafanhoto quando passa na plantação assim é o governo do PT não sobra nada quando sai lá na frente mas continuando aqui em relação às denúncias coronel Mendonça são seríssimas lamentavelmente eu ouço isso aqui porque eu tenho por ideal e a referência na polícia militar talvez seja dos órgãos públicos sem desmerecer os outros talvez é aquele que apresente um nível muito grande de probidade um nível grande de correção e uma denúncia nesse nível é claro que ela tem que ser apurada já deveria ter sido apurada então nisso só tem meu completo apoio só para equilibrar deputado presidente sargento Rodrigues eu vou deixar uma sugestão para a comissão que assim como o tenente coronel Mendonça não é coronel tenente coronel Mendonça coronel Mendonça esteve aqui fez as denúncias que se o coronel Pérez facultativo viu presidente se ele quiser vir à comissão que venha para se defender é justo é justo venha para se defender na forma que ele estabelecer desde que respeitando a casa e respeitando os trâmites não para ser interrogado não para ser contestado da mesma maneira como as denúncias foram apresentadas que ele vem aqui se quiser para apresentar a sua defesa ponto a ponto é uma sugestão que eu deixo caso ele queira a comissão está à disposição da mesma forma perfeito questão de opinião normalmente numa fala longa como a do senhor é natural que a gente tenha as opiniões e isso a gente respeita necessariamente não quer dizer que elas coincidem com fatos mas isso está dentro da normalidade sem nenhum reparo as análises sobre a gestão da polícia militar realmente tem muitas coisas nos 244 anos que a cada período a cada ano reformas vão sendo feitas procedimentos vão sendo interrompidos o senhor conhece pela história não era da polícia militar também não era mas houve um tempo na polícia militar que a gente tinha dentro dos quartéis você tinha olaria selaria sapataria armazém barbearia barbearia enfim e ordenança e ordenança verdade tudo isso então assim esse processo histórico que todas as instituições tem principalmente uma instituição como a polícia rancho como a polícia militar é claro que a medida em que o tempo vai passando evolução tecnológica evolução moral das pessoas das organizações isso vai sendo reparado e tal sair do estado patrimonial e ser exatamente então existem questões sim que tem que ser revistas e eu concordo talvez não fosse nem aqui esse momento talvez a gente devesse se reunir para discutir uma gestão nova novos procedimentos nas polícias falou-se aqui sobre a questão de reconvocação e abono permanência há um tempo atrás eu conversei com o comandante-geral coronel Giovanni sobre isso há um número realmente considerável de militares que estão reconvocados e aí não são só oficiais não são só coronéis existem salvo engano de todas as graduações e todos os postos e há um número também muito grande daqueles que estão na situação de abono permanência é é uma questão que de governos anteriores que foram aprovadas leis que permitiam isso para evitar a saída prematura do policial militar para atender uma situação de momento naquele momento lá atrás hoje talvez devêssemos rever pelo menos discutir sim não sei se está na programação do governo Zema fazer isso está no programa de gestão do comando-geral da polícia militar sobre reconvocações especificamente a polícia militar enfrenta um problema sério com algumas atividades assim especializadas mesmo na área administração sargento Rodrigues você pega lá na sessão de contagem de tempo lá tão especializado que talvez não tenha um substituto estou citando exemplos pontuais aqui para dizer que nem todos os reconvocados eu acredito que são se existirem casos pontuais que foram reconvocados como eu só fiz a citação aqui um individual que foi reconvocado porque o filho ia fazer medicina eu creio que isso deva ser questão exceção quero acreditar que seja exceção vamos aguardar a relação exatamente e por exemplo colégios tiradentes hoje eles são tem a direção administrativa todos com oficiais que são reconvocados a maioria acredito que se não todas as 30 unidades pelo menos grande parte delas de oficiais convocados para a direção administrativa do colégio tiradentes tem que avaliar é é relevante não é e o resto é operacional mesmo concordo plenamente questão das moradias funcionais existem moradias funcionais lembrando que não se paga aluguel para moradia não paga mesmo não paga aluguel moram e cede dentro da região militar o que existem e já é uma herança bem antiga e algumas mais recentes são imóveis que estão lá com essa destinação para comandantes e existem imóveis que também estão à disposição de outros militares dos mais diversos postos e graduações como a vila militar lá de bom despacho em que é um pagamento de aluguel eu não sei os valores mas acredito que não devam ser também valores elevados em relação a isso e como tinha lá na região do 19º batalhão em Teoflotone é da antiga fundação Tiradentes não sei se você lembra coronel e que tinham lá salvo engano 20 ou 30 imóveis em Araçuaí o Beraba tinha tem ainda são 8 imóveis que foram construídos na praça que são usados pelos militares e lá em Araçuaí são imóveis eu não sei o estado deles agora se estão em condição de uso se não estão que eram utilizados pelos militares que serviam lá na fração de Araçuaí e assim deve ter em outras unidades tem que se rever eu acho que a gente tem que sentar e discutir ver realmente se nesse momento atual é o que se fazer com essas moradias funcionais mas é questão para outro momento para discutir não é aqui agora é bom sobre a disponibilidade de cautelar senhor presidente é o senhor é um regimentalista e eu já aprendi isso aqui que o regimento ele realmente tem que ser seguido a risco senão a gente cai lá na frente a disponibilidade cautelar ela se apresenta lá no código de ética como uma possibilidade que a administração tem para em eventuais casos facultativo que assim o exijam promover esse afastamento então assim eu não tenho condição nenhuma de emitir um juízo aqui para dizer se o comandante geral deve ou não deve fazer esse afastamento porque por enquanto eu só tenho as denúncias formuladas pelo coronel Mendonça eu ainda não tenho um contraditório mas mas para ser bem claro quando há um volume e uma diversidade de denúncias isso influencia na decisão da autoridade que vai fazer isso assim que eu terminar eu dou sim então assim eu fico muito receoso de de dizer que o comandante geral deva fazer isso ou não deva fazer porque ele é o detentor de todas as informações e quem está apurando é o detentor de todas as informações então nessa eu vou passar vou conceder uma parte para o coronel Mendonça para se manifestar sobre essa questão especificamente e depois eu concluo a minha fala com a palavra do tenente coronel Mendonça eu vou ser bem sincero sabe essa fala do coronel Sandro foi a mesma coisa de me dar uma apunhalada no coração sabe o que o coronel Sandro me conhece há muito tempo que já fiz as ressalvas dele aqui de opinião e tudo certo eu não seria leviano e nem burro de vir uma assembleia legislativa fazer uma série de denúncias dessas infundadas porque as consequências são graves são graves já tem lá na justiça militar várias representações contra mim e obviamente nas justiças também em comum representações contra mim todas feitas usando assessor jurídico da polícia militar de forma ilegal com o objetivo de me calar e de me intimidar eu digo para o senhor o seguinte se fosse um pedido de afastamento de um sargento ou de uma outra pessoa aqui não tinha problema nenhum o problema que eu estou falando é que há uma necessidade de blindar os coronéis sabe e eu digo para o senhor é a polícia só vai mudar a partir do momento que houver igualdade para todos obviamente que os coronéis estão todos lá assistindo a TV Assembleia e estão todos estressados porque é aquela teoria se afastar um coronel por denúncia o outro fica inseguro também que ele também pode ser afastado eu digo aqui excelência ora quem não teme nada quem não teme nada não precisa se preocupar com isso se não afastar o coronel Luper Sperde e fazer essa opuração com ele no poder lá sabendo que ele vai deixar a turma dele quando ele sair infelizmente nada será apurado por aqui porque eu vou tomar isso como um desafio pessoal sabe eu irei lá para para o Beraba certo e vou fazer o que eles estão fazendo comigo sabe porque a polícia militar quando é para mim me arrebentar ela faz a polícia militar fez escuta ambiente dentro da minha casa a polícia militar é mantinha o pessoal do serviço de vigilância vigiando a minha casa e meus passos e dos meus filhos a ponto do Anderson chegar perto de mim que é o meu filho mais velho pai toda hora que eu saio tem um carro parado ali falei filho não precisa te preocupar quem não teme nada certo faz as coisas em cima do telhado sabe eu não sou bandido certo e estou sendo tratado como bandido por tudo que tem sido feito comigo agora um coronel bandido e corrupto bandido e corrupto Luperos Pérez da Alva bandido e corrupto certo não pode afastar não porque é denúncia do Mendonça e eu me sinto profundamente decepcionado com vossa excelência porque o senhor me conhece o senhor sabe que eu não sou ele fica conversando fiado eu vou a cara a tapa quando eu tenho que falar alguma coisa eu faço por áudio e por vídeo e dou nome a polícia militar tem 43 coronéis dos 43 só tem denúncia contra dois o outro daqui a pouco eu vou trazer para o Rodrigues mas eu estou materializando tem mais outro aí na fila para ficar sabendo já sabe quem é a única coisa que vocês podem fazer comigo falando abertamente e se fizerem os senhores terão que apurar é me matar sabe agora pelo amor de Deus não entra nessa de querer servir de escudo para o coronel corrupto não o senhor vai sujar o mandato do senhor assim viu presidência passa a palavra ao deputado coronel santo deixa eu falar para você mendonça jamais eu vou ser escudo de qualquer corrupto seja ele coronel ou qualquer patente que tem aqui o que eu estou dizendo aqui é que essa é uma decisão do comandante geral eu não tenho informações suficientes não que eu duvido que você venha falar que não porque eu eu admiro a sua coragem entendeu o que eu estou dizendo é o seguinte para porque é isso que nós temos que fazer o coronel está aqui sendo acusado para que ele não tenha o mesmo sentimento que o senhor está tendo aqui de estar sendo injustiçado pela polícia militar com apurações com o carro na sua porta eu quero que se dê a ele também o benefício da dúvida que o senhor diz que não está sendo dada para o senhor o que é injusto que não está certo eu não estou em cargo público eu sei mas você está sendo alvo de investigação pelo que você me falou aqui então que o comandante geral o Rodrigues falou que já foi uma equipe para apurar eu ouvi uma as informações é que já foi não é isso eu soube por alto informações soltas não tive nada oficial de ninguém isso me parece que então o Mendonça o que eu acredito está sendo encaminhado agora para o ministério público para a advocacia o comandante geral vai receber também também então meu amigo saiba que ela é correta de turma dia vai ficar a mesma coisa bom mas aí são eu acho que isso aí não vai ser suficiente para impedir que a verdade seja divulgada entendeu então assim o que eu quero dizer para o senhor admiro a sua coragem admiro mesmo porque poucos teriam essa coragem de fazer isso que o senhor está fazendo não é pessoal eu sei que não é pessoal o Mendonça nós já conversamos em algumas oportunidades eu sei que seu negócio é institucional você tem um posicionamento você tem uma ideia de polícia militar você tem uma ideia de como as coisas devam ser no serviço público isso é admirável não entenda a minha fala aqui como que eu estou apoiando coisa errada que eu jamais vou fazer mas eu repito para você da mesma maneira que você não está tendo segundo suas falas a oportunidade de se defender ou está sendo injustamente processado admoestado o coronel que o senhor veio defender aqui que são gravíssimas as denúncias não, veio acusar é, acusar desculpe veio acusar não, mas eu tenho que falar desculpe com a palavra o tenente coronel parece que tudo que eu falei parece que tudo que eu falei aqui ó eu não estou sendo acusado injustamente não é igualzinho eu falei aqui com o áudio aqui Rodrigues eu vou falar na justiça militar lá todos os meus áudios e vídeos que pediram voz para comparar eu falei não precisa isso aí é meu pensamento e o que os senhores querem eu vou dar para os senhores é tirar o meu cargo de tenente coronel mas meu vencimento não pode tirar o dia que eu sentar lá perante o coronel o libero e mais quatro coronéis da polícia militar e o Rodrigues vai ser arrolado como testemunha já me coloquei a disposição eu pensei em arrolar o senhor mandou já não vou mais já não vou mais ok me conceda uma parte agora então você pode me arrolar sim viu porque eu posso ter uma opinião diferente sobre a questão procedimental disso aqui mas nunca eu vou chegar aqui para passar a mão na cabeça de alguém que é acusado de corrupção de irregularidades gravíssimas não então não misture as coisas eu peço isso pela consideração que eu tenho por você e você sabe disso eu não preciso estar aqui aliás eu nem sou dessa comissão quando eu passei ali no corredor que eu te vi aqui eu falei não eu tenho que ir lá para ver o que está acontecendo porque nos últimos tempos eu estou com as outras demandas eu não tenho acompanhado assiduamente as coisas internas lá no whatsapp então que fique bem claro viu se quiser me arrolar como testemunha eu vou ser o testemunho do que você tem feito pela polícia militar isso eu quero deixar bem claro posso concluir aqui então senhor presidente eram essas as minhas observações são acusações graves que devem ser apuradas e mais uma vez deixar aqui viu Mendonça minhas congratulações a você eu nunca vi ninguém fazer isso que você faz aqui às vezes na rua eu ficava até preocupado nos momentos anteriores aí com você pessoalmente obrigado tá bom então é isso senhor presidente parabéns pela audiência e vamos aguardar os resultados tá certo agradecemos a presença do deputado coronel Sano do deputado doutor Eli Grilo presença do tenente coronel Mendonça a comissão cumpre o seu papel de ouvir as denúncias reafirma Mendonça a posição deste presidente as denúncias são gravíssimas elas tem que ser apuradas com absoluto rigor mas além do rigor com absoluta isenção e eu tive a satisfação de ser relator desse código ético em primeiro e segundo turno na comissão de administração pública em 2002 e a disponibilidade cautelar ela foi pensada nesse sentido e à época o senhor também deu contribuições para que ela pudesse chegar ao texto final ele não é um texto 100% daquilo que nós gostaríamos mas nós conseguimos romper com boa parte da escravidão que era imposta principalmente ao lombo dos praças naquela época inclusive atendendo a seu pedido nós naquela época retiramos o livro de anotações que a gente sabia que pesava nos ombros dos oficiais que eram perseguidos por uma série de picuinhas pessoais e de interesses pessoais de quem os comandava avançamos bastante mas eu entendo que a lei é para todos e infelizmente há uma há uma cultura enraizada dessa proteção principalmente quando se chega ao posto de coronel isso é fato isso é fato há uma proteção há uma um corporativismo exacerbado e a população no pós-lava-jato vem mostrando que não quer isso mais não lugar nenhum classe política ministério público judiciário tanto é que a gente vê as denúncias acontecerem isso é de governador de senador de tudo né de presidente de ex-presidente tanto é que nós temos o ex-presidente preso graças a Deus que ele morre lá na cadeia por mais tempo outros virão e a sociedade quer algo de forma ela não quer segurar porque é autoridade porque é isso porque é coronel porque é delegado deputado desembargador juiz promulgar não quer saber disso ela quer que a lei seja cumprida então nesses termos eu entendo que a disponibilidade cautelar eu reafirmo a iniciativa do requerimento sou defensor que ele seja afastado do cargo e por razões óbvias se o coronel Pérez continuar como comandante da região ele vai intimidar as pessoas que poderiam depor ou que já depuseram nos autos de sindicatos e IPM ele vai intimidar sim e eu espero que o bravo ministério público já que essas notas taquigráficas chegarão ao ministério público defesa do patrimônio público que o procurador geral de justiça Sérgio Toné assone a promotoria de defesa do patrimônio público as denúncias são gravíssimas é uso de viatura para interesse pessoal assédio moral reforma de casa funcional para atender interesse pessoal assédio moral das mais diversas e variadas formas ou seja nós temos denúncias gravíssimas assédio moral para tomar amante de outro tomar amante de outro tenente coronel denúncia muito grave é muito grave olha eu sou eu sou coronel eu transfiro o tenente coronel do batalhão para tomar amante dele para que ela seja minha amante e o pivô a amante era uma sargenta que acabou acabando seu casamento então as denúncias são muito graves nós não podemos eu só peço ao tenente coronel Mendoza e quando ele for fazer essas denúncias ele não tem problema criticar não pode criticar pode cobrar mas antes cobre da comissão encaminhe para a comissão ó comissão eu te encaminhei aí um mês antes dois meses antes não tomou providência nenhuma porque se assim eu não fizer o senhor terá todo o direito de criticar e fazer críticas ácidas a minha pessoa mas é o que eu estou falando aqui fizemos duas audiências aqui envolvendo o Detran o delegado aqui geral de polícia denunciando nós aprovamos os requerimentos todos cobrando com os representantes do Detran aqui eu cobrando firmemente do chefe da polícia civil do corredidor geral da polícia civil assim como nós vamos cobrar uma posição do comandante geral da polícia militar a comissão de segurança pública aprovou um requerimento um documento formal pedindo o afastamento cautelar conforme determina o artigo 27 do código de disciplinas militares do coronel pérez as denúncias são gravíssimas e eu entendo e eu entendo que ele deve ser afastado e ninguém me devolve dessa opinião não por tudo aquilo que nós já conhecemos dentro da instituição e das práticas que são feitas há séculos dentro da instituição a opressão a caneta a transferência a retirada de pontos para promoção o poder de persuasão de pressão e de coerção de um coronel numa região é muito forte então somente órgãos externos órgãos externos é que tem a condição de apurar com a devida isenção cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para próximas reuniões extraordinárias a ser realizada hoje às 16h30 com a finalidade de apreciar o projeto de lei 429 de autoria do deputado Gustavo Aladaz no primeiro turno e amanhã dia 15 de maio às 11h30 para apreciar os requerimentos 1076 1077 1084 e desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 14h30 determina a lavatura da ata e se é o nosso trabalho muito obrigado a todos